Boa tarde, ouvintes da Rádio Resenha! Estamos direto na cidade de Campinas, no Estádio Majestoso, para levar toda a emoção desta grande final entre Ponte Preto e Novo Horizontino, duelando por este caneco da Série A2. Nesta transmissão comigo, Daniel Ramalho. Boa tarde, Daniel Ramalho! Boa tarde, Lincoln Oliveira! Boa tarde, Cristiano Leonardo! Boa tarde, Rafael Garcia! Boa tarde, Daniel Ramalho! Boa tarde, Vitor Souza! E é claro, a você, ouvinte da Rádio Resenha, hoje Ponte Preta e Novo Horizontino fazem a grande decisão, o jogo de volta. Na ida, lembrando que foi 1x1, igualdade no placar. O jogo cercado de expectativa. A Ponte pode quebrar um jejum de 54 anos. Depois de 54 anos vencer a Série A2 do Campeonato Paulista, a última vez foi lá em 69, muitas gerações que não viram a macaca campeã podem ver hoje no Moisés Lucarelli. E o Tigre do Vale, que tem 13 anos de fundação, pode chegar ao seu terceiro título oficial e vencer pela primeira vez a Série A2. A Ponte que só perdeu um jogo no campeonato, foi exatamente para o Novo Horizontino na sexta rodada, quando perdeu de 3x0. Só que no Moisés Lucarelli tem uma campanha impecável, não perdeu nenhum jogo. Vai jogar diante de um estádio lotado, com mais de 16 mil torcedores. Então é um jogo lotado de expectativa e cheio de ingredientes, Cristiano Leonardo. É isso aí, Lincoln. Boa tarde, Rafael Garcia. Rafael Garcia, qual que é a sua grande expectativa para esse duelo entre Ponte Preto e Novo Horizontino, aqui na cidade de Campinas, direto do Majestoso? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Lincoln Oliveira, Daniel Ramalho, Vitor. E uma grande boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Resenha, de internautas ligadas aí no YouTube. Expectativa de um grande jogo, assim como foi o primeiro. E eu sou estímulo de profundo aí. Quem ganhar, quem vencer o jogo, ganha. Então, a expectativa dos dois, buscando o jogo, ninguém tem nada a perder. Só ganhar, então, os dois times aí, buscando a vitória sempre. Então, expectativa de grande jogo e muitos gols aqui no Moisés do Paré, Cristiano. É isso aí, Rafael Garcia. Lembrando, você é ouvinte da Rádio Resenha, você é seguidor do canal do YouTube, do Facebook, do Twitter, Majestoso, majestoso, lotado, majestoso, completamente lotado, torcedor pontipretano, invadiu o Majestoso nesta grande final. Final que muitas gerações não teve a oportunidade de ver. E hoje é o grande dia de poder ver a Ponte Preta jogando dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor. Boa tarde, Daniel Ramalho. Daniel? É, estamos com um pequeno problema técnico, o nosso narrador Daniel Ramalho, assim que possível, ele já entra na transmissão. Ligou! Eu quero fazer uma pergunta aí, pra te pegar aí, de calça curta. Traz pra mim, o retrospecto da Ponte Preta, os últimos cinco jogos. Mata-mata, em fase de grupo, os últimos jogos que a Ponte Preta... Campinas. É, Cristiano, meu nada, tá tentando vir pegar aqui em Campinas? Isso, jogando em casa, com a Ponte seu torcedor. Bom, jogando em casa, pela semifinal, a Ponte bateu o 15 de Piracicaba, por 2x0 no jogo da volta. Já nas quartas de final, contra o comercial, mandou logo um 3x0 aqui, no Mando Majestuoso. É... Agora, os outros jogos, a fase de grupos, você me pegou, viu, Cristiano Leonardo? É, mas essa, 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 essa era a intenção. Essa... Essa era a intenção. Oi? Teve o último da primeira rodada, nós tivemos aqui, o 2x0 no Noroeste, o último jogo da primeira fase também, né? Realmente, Rafael Garcia, o último jogo pela fase de grupo foi Ponte Preta e Noroeste. Inclusive, pegamos uma exclusiva com o nosso amigo Moisés Ejete, comandante do Noroeste. Um grande abraço ao Moisés, um grande amigo que o futebol nos presenteou. Hoje temos uma amizade muito próxima, uma pessoa muito educada, é necessário enaltecer o trabalho desse profissional. Infelizmente, o mesmo não conseguiu passar pelo Novo Horizontino, mas foi como eu falei para ele, os planos de Deus não são nossos planos e grandes coisas estão por vir. Boa tarde, Daniel Ramalho. É, por enquanto, estamos com um problema até com o Daniel Ramalho, lembrando que o recosteco está... Opa, ligou, com você. Perdão te interromper, você bem lembrou, o Noroeste caiu para o Novo Horizontino. E detalhe, né, os mesmos times que foram rebaixados na Série A do Campeonato Paulista de 2022 estão voltando para a elite do futebol paulista em 2024, que são o Novo Horizontino e a Ponte Preta. Então, a gente não teve nenhuma surpresa na Série A2 do Paulista esse ano. O Noroeste fez uma grande campanha, mas no final quem ficou com a vaga foram os times que já frequentaram a Série A do Paulista recentemente. O Noroeste já frequentou, claro, mas os que frequentaram mais recentemente. E a Ponte é aquele caso, a gente até hoje não entende a queda da Ponte Preta para a Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos lá, Lincoln! Vamos trazer, vamos trazer agora a escalação das duas equipes, vamos trazer a escalação da equipe mandante, vamos trazer a escalação da Ponte Preta para o torcedor pontipretano, torcedor pontipretano que invade o Moisés do Carelli nessa final de Campeonato Paulista. Vamos para o hino da Ponte Preta, vamos para a escalação do time da Ponte Preta. A Ponte Preta, escalada pelo professor Hélio dos Anjos, vem assim, Kaique Frossa, número 12, Luiz Felipe, 14, o capitão Fábio Sancho, número 27, o quarto zagueiro improvisado na... o lateral esquerda Arthur, improvisado como o quarto zagueiro número 15, o 22, Júnior Tavares, confirmado na lateral esquerda, meio de campo vem com oito, Amaral, cinco, Launaldi, os meios campistas ofensivos, o camisa 10, Elvis, o 20, Matheus Jesus, os homens da frente, que pira, lembrando você, trouxe o Ponte Preta, que na última transmissão, na final entre Ponte Preta e Novo Horizontino, eu falei que o que pira seria a escola do professor Hélio dos Anjos, tá aí um pouco do meu conhecimento técnico, tá aí escalado como titular, que pira, ao lado do seu goleador da Ponte Preta, com camisa 19, Gé, Rafael Garcia, você tem a escalação oficial do Novo Horizontino? Tenho sim, tenho sim, Cristiano, o time escalado pelo técnico Eduardo Batista, vem com camisa número 1, Jorge, o número 2, César Martins, o número 3, Adriano, o número 5, Giovani, e o número 6, Everson, o número 8, Ricardinho, o número 22, William Lepo, o número 10, Romulo, e o trio de ataque, o número 11, Roberto, número 7, Ailon, e o número 9, Ronaldo, seu atacante, e capitão do time, escalado pelo técnico, Eduardo Batista, Cristiano. é, ouvinte da Rádio Resenha, seguidor do nosso canal do YouTube, Facebook, Twitter, Ponte Preta, e Novo Horizontino, escalado para a grande decisão no majestoso. Boa tarde, meu amigo, Daniel Ramalho. Estamos com um problema técnico com o nosso narrador, Daniel Ramalho, assim que possível ele retorna a nossa transmissão. Rafael Garcia, o que esperar desse time do Novo Horizontino, que com o apoio do seu torcedor, na cidade do Novo Horizontino, não conseguiu fazer um resultado positivo, e vem para Campinas jogar diante de uma ponte preta imbatível dentro do Moisés do Carelli. Então, Cristiano, como eu falei na introdução, não tivemos dois times, os dois times vão ter que buscar o ataque, não tem outra opção, só a vitória interessa, o empate vai para o pênalti, a gente sabe da superioridade do time, do elenco, bom trabalho que vem sendo feito pelo Hélio dos Anjos, mas o Novo Horizontino também fez uma muito boa campanha, foi a segunda melhor campanha, e os dois melhores chegaram nessa final. Então, a gente espera que o Novo Horizontino proponha também o jogo, mesmo jogando aqui em Campinas, para que tenhamos um belo jogo aqui, com as duas equipes que propõem o ataque, e buscando o gol o jogo todo. Lincoln Oliveira, Lincoln Oliveira, eu quero que você dê o seu pitaco, contra a escalação da equipe pontipretana, se para você, a escolha do Guipira foi a melhor escolha, ou você optaria por outro atleta à disposição, do professor Hélio dos Anjos? Ah, Cristiano, eu sinceramente, obrigado, eu sinceramente optaria pelo Eliel, entendo a escolha do técnico Hélio pelo Guipira, é um jogador que contribui muito, taticamente, também, para matar, só que o Eliel é um jogador que me agrada mais, é também uma questão de gosto pessoal, Cristiano Bernardo, mas, acho que é, não seria a minha escolha, mas é uma boa escolha, para essa partida de hoje. Lincoln, a escolha do professor Hélio dos Anjos, retrata muito, o que ele vem fazendo durante os jogos, ele coloca o Guipira, muitas das vezes, em campo, coloca o Eliel, eu acredito que a escolha dele pelo Guipira, é pela velocidade do Eliel, um jogador que pode mudar a característica da equipe, e colocar a velocidade no segundo tempo, é um jogador de muita velocidade, um jogador que entrega muito dentro de campo, e dentro do plano de jogo do professor Hélio dos Anjos, é uma peça fundamental, para aumentar esse volume dos homens da frente. Se falando do time do, no brisantino, no Lincoln Oliveira, o que você espera dessa equipe, diante da Ponte Preta, jogando aqui no Majestoso? Então, Cristiano Leonardo, após o empate, após o empate por 1x1 no Novo Horizonte, o técnico Eduardo Batista, afirmou que o time vai ser ofensivo no Majestoso, então eu espero um jogo lá e cá, eu espero que o Novo Horizontino, não vá ficar se defendendo o tempo inteiro, pelo contrário, vai propor o jogo, tanto quanto a Ponte Preta, vai ser aquele jogo, dos dois melhores sigos do campeonato mesmo. Ligou, 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 desculpa te cortar, nesse momento, nesse exato momento, você da cabine aí, o professor Hélio dos Anjos acabou de abraçar, o professor Hélio dos Anjos acabou de abraçar o comandante do Novo Horizontino, abraçou aquelas condolências, né, daqui estamos de frente com a taça do Campeonato Paulista, uma taça tão almejada pelo torcedor Ponte Preta, e pelo torcedor do Novo Horizontino, Ligão, retorno com você. É, exatamente, Cristiano, a gente sabe o quanto é importante esse troféu para o Novo Horizontino, para alavancar, para subir, para crescer cada vez mais, apurar um time para o Fulano 2010, e a ponte para quebrar esses estigmas, e que não vencem. Ligão, Ligão, nesse exato momento, a equipe Ponte Preta, de campo, saudada pelo seu torcedor, torcedor Ponte Preta, faz uma grande festa aqui no Majestoso, nesse exato momento, você ouvinte da Rádio Azeia, você seguidor do nosso canal do YouTube, Facebook, Twitter, a equipe da Ponte Preta, em campo, saudada pelo seu torcedor, Daniel Ramalho, uma boa tarde, meu amigo. Estamos com um pequeno problema até, com o nosso narrador Daniel Ramalho, assim que possível ele já retorna, uma boa tarde, Victor, qual que é a sua expectativa para esse duelo, entre Ponte Preta e Nobre Zontina, aqui na cidade de Campinas, no mais conhecido como Majestoso. Boa tarde, Cris. A gente espera sempre um bom jogo, igual foi nessa última quarta-feira, que foi um jogaço, digamos, foi um empate, mas valia... foi um empate, um a um, mas foi bem movimentado o último jogo, a gente espera um ótimo jogo das duas partes, e que vença o melhor. Perfeito, perfilados em campo, Ponte Preta e Nobre Zontina, para o Hino Nacional. E aí? Boa tarde, Daniel Ramalho Boa tarde, ouvintes de manhã É decisão Já resolvido o problema técnico Rapaz, você vai estar linkado no que é de melhor do futebol pra você É decisão, é campeonato polista da série a dois E você não vai perder nenhum detalhe aqui na Rádio Reserva Todas as emoções de ponte por esse novo jantino O Cris já trouxe a equipe pra ponte O Rafa já trouxe a equipe pro novo jantino O Vitor deu seus primeiros pitacos Também com a gente O Lincoln Oliveira também já deu a expectativa dele pro jogo de hoje Lembrando que a vitragem é de Edir Alves Batista Assistida pela assistente número um, Nelson Nesbach Assistente de número dois, Amanda Pinto Matias Tivemos um pequeno problema técnico com o nosso narrador Daniel Ramalho Está de lotado, estamos com um pequeno problema técnico na transmissão Nesse momento, o achador pontipretano, sal da sua equipe Canta o hino da pontipreta Uma atmosfera diferente Uma atmosfera, pelo menos pela Rádio Reserva, nunca vista aqui no Majestoso Lincoln Oliveira É Cristiano Leonardo Uma atmosfera absurda aqui no Majestoso Realmente incrível Vai ser muito difícil pro novo jantino segurar A pressão da macaca E assim que a bola rolar, você vai ter todas as emoções aqui Na Rádio Resenha do interior Aqui você não perde nenhum detalhe No estádio Moisés do Carelli Estamos tendo uma certa dificuldade para levar até você Aí todos os detalhes da partida Entre Ponte Preta e Novo Horizonte no jogo de volta Lembrando que o jogo de ida foi 1x1, resultado heróico Por parte da equipe da Ponte Preta Saiu perdendo, teve um jogador expulso E conseguiu reverter a situação com o gol do Zé Chegar ao gol de empate Então é jogo realmente pra lá de emocionante Pra lá de sensacional E você vai curtir todas as emoções aqui Na Rádio Resenha do interior O pessoal tá tentando se restabelecer lá Tentar uma conexão melhor Pra que a gente possa levar em todos os detalhes aqui A grande decisão, os grandes lances dessa partida Lembrando que com esse resultado Quem vencer no tempo normal Leva a taça, se torna campeão Se terminar empatado no jogo normal Vamos pras cobranças de penalidade E daí sairá, sem dúvida nenhuma Ou no jogo normal Ou nas cobranças das penalidades O grande campeão O grande campeão da Série A2 Algum detalhe aí do gramado, Rafael Garcia? Fala Daniel Os times vão se reunindo ali pra fazer a sua última corrente Vai ficando tudo certo aqui Para o começo do jogo A equipe da Federação Paulista vai tirando as placas de publicidade E as bandeirinhas estão indo verificar aqui a rede Se tá tudo ok Em instantes aí começamos a partida, Daniel Pois não, Cris? Algum detalhe do lado, pelo lado da Ponte Preta? O grande detalhe, acho que nessa equipe da Ponte Preta É a entrada do Camisa 17 Guipira Jogador de confiança do professor Aero dos Andes Jogador que vem entrando Constantemente como opção Nas partidas Entra bem Coloca velocidade Quebra linha Cria volume de jogo E hoje o professor Aero dos Andes Lincoln Oliveira É, Cristiano Leonardo As equipes já estão preparadas A partida vai começar Tá olhando aqui embaixo de linha arquibancada Realmente tá lotado o estádio Começa a partida Falou Lincoln Oliveira Repórter da Rádio Resenha E o jogo começa aqui na cidade de Campinas Amaral domina a bola A bola sobra para o goleiro Caique França da equipe pontipretana Assim que possível Nosso narrador Daniel Remalho Retorna Para a transmissão Por enquanto eu vou arriscando aqui como narrador Para você ouvinte da Rádio Resenha Arthur recebe a bola Atenção Vai com você Daniel Futebol com muito emoção Rádio Resenha do interior Alô Cris Alô Cris Vai com você Daniel Vai com você E lá vem O tigre na ponte preta Trocando bola Aqui Os vai lá Despaçam a bola De qualquer forma Pela lateral Explorando Regulho o time da ponte A gente se lula Para o trabalho E a bola Pela lateral Pela lateral Pela lateral Pela lateral Pela para o time da ponte preta Bater Já batido A bola vencida aqui pro Kaique Kaique Alves sentando Sai O Kaique sentando Sai Jogando a bola Para a frente O bate real Vai sofrer Nosso narrador Daniel Ramalho Caiu A equipe Novo Zontino Vem dominando Traz a bola Para o meio de campo Capitão O Fábio Sanches Faz o corte A equipe Novo Zontino Pressiona a equipe Ponte pretana O lateral esquerdo Arthur Opa Falta Falta para a equipe Ponte pretana Falta que o Quarto zagueiro Arthur vai bater Ameaçou jogar Com o Fábio Sanches Acalmou O capitão Elvis Pera e calma A equipe Ponte pretana Lateral à esquerda Arthur Faz a cobrança Joga curto Com o capitão Fábio Sanches Fábio Sanches Começa com o lateral direito Da equipe Ponte pretana Ele busca Uma bola longa E o lateral Esquerdo da equipe Novo Zontino Faz o corte Vem para cobrar Seu lateral Da equipe Ponte pretana Liga o Oliveira O que você está achando Nesse primeiro tempo Dessa postura Tática da equipe Novo Horizontino O Novo Horizontino Está marcando Muito em cima Adirendando as suas linhas Já tentando Tirar a bola Da ponte No campo De defesa Da macaca Cristiano Leonardo A macaca Está sendo muito pressionada O Novo Horizontino Parece que vai adotar Esse estilo de jogo Já que não conta Com apoio Pelo contrário Conta Mas em menor Apoio da torcida Do que a macaca Cristiano Muito bem Lincoln Oliveira A ponte chegando aqui Com 17 Guipira Guipira Prendeu muito a bola Tem que ser mais objetivo Tem que ser mais objetivo O Elvis Dá uma bronca nele Precisa ser um pouco Mais objetivo O Guipira Não é todas que Para dominar E partir Para um contra um A ponte preta Começa com o seu capitão Fábio Sanz O seu lateral direito Lança uma bola longa No Matheus Jesus Que nada pode fazer Já desarma o lateral direito Da equipe Ponte pretana Erra no passe Camisa 19G Vem para a pressão Óbio Sanz Tira ela de cabeça Sobe o lateral Esquerda Arthur Improvisado hoje De quarto zagueiro Jogando ao lado Do capitão Fábio Sanz Rádio Resenha A melhor jornada esportiva É aqui Lembrando você Que está acompanhando Nosso jogo Vai lá na Degabar Do Alemão Na Vila União Curtir esse grande jogo Entre Ponte Preto E Novo Horizontino Cinco minutos Da primeira etapa Zero a zero Rafael Garcia Esses primeiros minutos Do jogo O que você está achando Da equipe Do Novo Horizontino Concordo com o Lincoln Marcando muito No meio de campo Não deixando Muito espaço E sabe que se der Espaço para a ponte A ponte Chega lá dentro Da área Do Novo Horizontino E vem aí O Novo Horizontino Uh Uma finalização De muito longe O Kaique França O Kaique França Muito bem colocado Faz a defesa Daniel Ramalho Na escuta Daniel Ramalho Estamos com um pequeno Problema até Com o nosso Narrador Daniel Ramalho Capitão O Fabio Santos Faz o campo Camisa 8 Amaral Começa com o lateral Direto da equipe Da ponte preta Já faz o giro Já faz o giro Abre para o chute Faz o cruzamento 17 Guipira Vem na linha de fundo Já se apresenta O vizidor Júlio Tavares Perde a bola 17 Guipira Começa no Júlio Tavares Júlio Tavares Faz a articulação Já chega no 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 Leonáldo O Leonáldo Faz a invertida No lateral direito Da equipe Ponte pretana Que faz o domínio Traz para dentro E recebe o desarme A bola sobre Com camisa 8 O Amaral Que domina mal E acaba perdendo a bola E nasce Não se apresenta Faltar me cala para mim, deve ser fonte de terra. Cris! Como você, Daniel? Cris! Lá que é sua, Daniel! E tem bala no time com a divisão, com o sete, com o lado esquerdo, tem que conduzir na bala. Informando! Com muita extensão aqui na Rádio Resenha. É a falta do time da ponte. Falta em cima do Zé, Cris! Falta em cima do Jé, o camisa 19, Jé, domina a bola aqui pelo corredor da esquerda, traz para dentro, recebe a falta do zagueiro central aqui para o Novo Zontino, que reclamou muito com a arbitragem, mas a arbitragem muito próxima do lance sinalizou de forma correta com o camisa 10 parado na bola, Elvis, não morreu. Daniel? Elvis na bola parado, camisa 10, ponte pretano, vai alçar essa bola na área. Lembrando que a equipe ponte pretana fez muitos gols nessa Série A2 do Campeonato Paulista, nesta mesma jogada, seja falta lateral ou seja tiro de canto, a ponte preta muito efetiva nesse jogo aéreo. Olha no lance, tira o zagueiro central daqui para o Novo Zontino, sobe muito alto e faz o corte. Já vai o volante e Leonardo para a cobrança. Leonardo deixa para o lateral direito da equipe ponte pretana cobrar e dá a opção de passe. Daniel? Falta, falta, a árbitra marca falta de ataque da equipe ponte pretana, vai o lateral direito da equipe do Novo Zontino fazer a cobrança. A Edna, a árbitra da partida encosta ali muito próximo do Ger, da equipe ponte pretana, dá uma bronca nele, o professor dos anjos também dá uma bronca. Ô Cris. Alô Cris. Alô Cris, ó, quem tá operando o stream aí tá derrubando toda hora a conexão, viu, é isso que tá acontecendo. Nossa, aqui tá normal a internet, e aí a operação do stream, toda vez que se mexe, cai, viu. Então, vamos ter que alinhar isso daí, senão a gente vai ter que passar para alguém transmitir ali, para não ficar esse picote direto durante a transmissão. Vamos ver se a gente conseguir alinhar, senão o Lincoln assume daí, para a gente levar todas as emoções por inteiro da transmissão. A gente vai ter que alinhar isso daí, infelizmente tá caindo, viu. Marca dos nove minutos jogados desse primeiro tempo de jogo zero, o primeiro aporte preta zero para o Novo Zontino. É continuar o gol muito mais de emoção, rádio resenha do interior aqui, você não perde, não detalhe. Lá vem o time do Novo Zontino com o Ilha Leco, recolhendo lá para o Adriano, vai recolher, vai devolver para o goleirão, o Jorge, ele sai do gol com os pés, mete a bola lá para o setor de meio, tenta fazer o domínio lá na frente. O Diabari, derrubado, é falta. Armei, traz o Diabari, cabe em posição de impedimento todo o time do Novo Zontino. Futebol Comúdo. Para a autoproteção veicular, protegemos o seu veículo de verdade, de forma personalizada e do jeito que cabe no seu bolso. E você assinante aí, né, e você ouvinte da Rádio Resenha do interior, você tem 30% de desconto. Experimente, faça a sua cotação pelo WhatsApp 019-99275-2019. É a bola pro time do Novo Zontino. O Novo Zontino vai sair pro jogo. até Gabardo Alemão, gerando tempo e placar com o futebol pra você. Estádio Móis Néstor do Carelli, o Móis Néstor, na cidade de Campinas, Paulistão, Série A2, final. O jogo de volta. Zero pro time da Ponte Preta, zero pro Novo Zontino. Aqui, você não perde nenhum detalhe. Sai pro jogo. O time do Novo Zontino tocando a bola aqui, pelo lado esquerdo. Vem carregando a bola. O Heberton metendo a bola na frente. Agora só pra tranquilo. Tranquilo pro goleirão Kaique, que sai do gol antes que chegasse o Rômulo pra fazer a defesa. E sai pro jogo. Agora com o Arthur. Arthur vai conduzindo o time da Ponte Preta. Bem conduzido o time da Ponte. Pede alguém aqui pelo lado esquerdo. A bola rispichada na frente. Buscava o Guipira. Chega na frente dele. A defensiva faz o corte. Sobra de bola com o Lepo. O William Lepo mete na frente. Ele recupera. Ajuda o Tavares pro time da Ponte Preta. Próxima divisória do meio campo. Ele vai lá. Mete a bola na frente. A tentativa era com o Lepo Zinner. De qualquer forma, pra fazer o corte, tira o perigo da boca do gol. Lá vem o time do Novo Zontino tentando fazer a jogada. E agora com o Romulo. Romulo toca mais atrás pra William Lepo. Lepo recolhe pro time do Novo Zontino. Pelo direito. Voltou com o Romulo. Partiu pra cima. No marcador foi. Sargeado. Pediu falta arbitragem. Vai marcar ali. Apenas lateral pro time da Ponte Bater. Futebol com muito mais emoção. Rádio Resenha. Vem dele observando pra você. A grande final. Ponte Preta 0. Novo Zontino 0. Marca dos 11 minutos jogados. Desse. Primeiro tempo de jogo. É lateral pro time do Novo Zontino. Bater. Quem vai fazer a batida ali. É o William Lepo. Lincoln. 0 a 0. Ponte Novo Horizontino. O jogo até agora com 11 minutos. Apenas estudos. Novo Zontino. É Daniel. O Novo Horizontino tá marcando muito em cima. Dá poucos passos pra Ponte chegar. Mas mesmo assim a Ponte consegue abrir espaços. Principalmente pelo lado esquerdo. Com o que vira. Ainda sem nenhuma grande chance para nenhum lado. Mas. É um jogo. Que a Ponte vai pra cima. Vai empurrada pro seu torcedor. Daniel Amaro. Esse é Lincoln. Leveira trazendo aí. Todos os detalhes. Os comentários espertos do jogo. É falta pro time da Ponte bater. Daqui a pouco o Rafa traz aí. Tem cartão amarelo já pro time do Novo Horizontino. Daqui a pouco o Rafa confirma pra quem foi esse cartão. É falta pro time da Ponte. É do jeito que a Ponte gosta. Elvis tá caído ali. Ele vai levantar essa bola pro interior da grande área. Naquela jogadinha manjada. Naquela jogada aérea. Boa demais do time da Ponte. É decisão. É Rádio Resenha. Amanhã você tem uma transmissão ao vivo de Palmeiras e Águas Santas. Finalíssima no Paulição A1. Você não vai perder nenhum detalhe aqui. Pelo microfonaço da Rádio Resenha do interior. É falta pro time da pontinha preta bater. Quem vai fazer a batida ali? É o jogador que é o Elvis. Elvis vai fazer essa batida. Vai levantar essa bola pro interior da grande área. Atenção. Pode ser agora. Pode ser agora. Aumente o volume do rádio na direção da emoção. Me emociona, Ponte. Me emociona, Ponte. Pode ser agora. Atenção. Na direção da emoção. Quem vai pra lá é o Elvis. Elvis. Autorizado o levantamento. Toque. Chega lá lá em cima. Pra fazer o corte. O Adriano subiu lá em cima. Cortou. De cabeça. Sai jogando. Lepo. Só que entregou de graça. Recolhe o time da ponte. Que vai tentar o abastar. Construindo o Tavares. A tentativa ali. Quero amarar o Sega ali na frente. O Matheus Jesus quer com ela. Toca de lado. O time da ponte vai girando, girando, girando. Levantamento preto. Irão da grande área. A bola foi direto na mão do goleirão. Para fazer a defesa. A bola. Jorge me consegue fazer grande defesa, Cris. Tutebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior. Aqui você não perde. Não perde nenhum detalhe. Você não perde nenhum detalhe. Vitor. 0 a 0 até aqui. 14 minutos jogados e o jogo. 0 a 0. Mas as duas equipes ainda estão se estudando. Não teve nenhum lance muito perigoso. Que chegasse a dar SUS para nenhum dos goleiros. E é isso. Eles ainda estão se estudando. E vamos ver quem aproveita melhor as chances criadas. O tempo tenta conduzir o time da ponte. Tenta ir para cima. E o toque por um time do defensor. Um time do nome do João Tiro. Metendo a bola para a lateral. Lateral para a ponte que tem pressão. Já batido. Atenção lá vem ponte na direção. A tentativa era com o Jé. Chegou no meio do caminho. Falhou. Atenção chegou. O Jé foi chargeado por Bárcio Pinho. Falta. Ele não deu nada. Deu continuidade para o lance. Lá vem Ayon. Puxando o contra-ataque do time do Novo Horizonte. Na tentativa. No meio do caminho. Chega o Júlio Tavares para fazer o corte. Deixa com o Leonardo. A abertura feita aqui. Pelo lado direito para o Matheus Jesus. Pisando a bola. Atenção. Conduz para cima. A tentativa mais atrás com o Leonardo. O Leonardo recolhe. Joga mais para trás. Chega defensivo de qualquer forma para fazer o corte do time do Novo Horizonte. A alta marcada no meio do caminho. Arbitrante marcou. Falta. Em cima do Fábio Santos. Falta. Para o clipe da ponte preta bater. Continua. Com muito mais emoção. O Rádio Resmenha do interior. Direto do Moisés Lucarelli. 16 jogados. Zero ponte preta. Zero para o time do Novo Horizonte. Muito mais emoção do ar. Você vai construir o reformado no Jackson Água e Luz. Informando. Só para confirmar o cartão amarelo para o camisa número 5 do Novo Horizonte. No Giovanni. Maravilha Rafa. Maravilha. Realmente obrigado. Obrigado pela informação. Giovanni já amarelado no início de partida. Maravilha. Isso se torna interessante para o time da ponte forçar mais em cima dele. Vai construir o reformado no Jackson Água e Luz. Você encontra tudo para sua reforma, construção e acabamento. E ainda temos uma loja específica para vendas de churrasqueiras. Venha nos visitar. Avenida Carlos Lacerda Filonião em Campinas. Futebol com muito mais emoção. Recuperação do time da ponte. Atenção. Lá vem Jé. Dentro do interior da grande área. Lá vai ele. Vai para ali. Ele fundo. Toca. 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 Toca o Adriano. Mete a bola para fora. Escanteio para o time da ponte. Ele ainda está dando apenas tiro de meta. O Jé pagou geral para ele, hein? Daniel Ramalho. A árbitra chegou muito próximo aqui do... A árbitra chegou muito próximo aqui do atacante Jé daqui do Ponte Pretano e falou para ele. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. E falou um palavrão que eu não posso falar. Retorno com você. Realmente, Cris. Mas o Jé reclamou. Reclamou e reclamou muito com ela. A Edna não entrou na dele, não. Marcador dos 17 jogados. Zero a zero. Ponte Pretano e Horizontino. Você vai conferindo as emoções aqui na Rádio Resenha do interior. O toque de bola vai sobre ali no setor definitivo. Bico na bola. Despaça de qualquer forma. O time do Novoritão Tito tenta buscar o ataque e vai brigando pela bola ali o Romulo. Só que a arbitragem já estava marcando impedimento. Mas o impedimento do ataque do time do Novoritão Tito. Os melhores produtos com os melhores preços e marcas você só encontra na Buleiros esse dia. Rua Ferreira Penteado, número 605 no centro de Campinas. Futebol com o índio mais emoção. Rádio Resenha do interior. Rábio Santos recolhe. Devolve a bola ali pro Caíque. Caíque França sai jogando. Pelo mais esquerdo buscando o Arthur. Arthur vai jogar a frente. Vem recolher o Kipira. Kipira toca de lado pra Leonaude. Outra vez pro Kipira. Atenção contra o Luiz Tito na ponte. Vai pra cima do Marcador. Siga de qualquer forma. Se chocaram os seus jogadores. Novo Horizontino. Estavam repetindo a processão. Salto o gol. Fazendo a defesa. Fazendo a defesa. Foi firme. Ficou lá na crise. É, o Gé foi um pouco infeliz na hora do passe. Ele dá uma bronca no atacante 19G daqui pro Ponte Pretana. Dizendo pra ele que ele não entendeu a jogada. Mas ao meu ver, o Gé acelerou um pouco o passe. Que de alguma forma o atacante já da Ponte Pretana não conseguiu chegar. Mas uma boa chegada da equipe Ponte Pretana. No início da partida. Novo Horizontino esboçou uma pressão na equipe Ponte Pretana. Nesse exato momento. Um jogo muito igual. E a ponte chegando um pouco mais. Então você precisa conhecer a Bet365. A maior casa de apostas do mundo. Acesse o link em nossas transmissões. Nas nossas redes sociais. E faça sua aposta e ganhe muito dinheiro. Bet365. Vai jogando o time da Ponte Pretana. Tentativa de bola ali com o Amaral. Chegou cometendo falta. Falta marcada do Amaral. Falta em cima do jogador. No time do Novo Horizontino. Futebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior. Aqui você não perde nenhum detalhe. É a grande final da Série A2. Ponte Pretana 0. Novo Horizontino 0. Esse resultado vai levando a partida para a decisão das penalidades. E você vai conferir todas as emoções aqui. Na Rádio Resenha do interior aqui. Você não perde nenhum detalhe. É bola para o time do Novo Horizontino. Atenção. Vai espichar a bola lá no centro de ataque. Buscando o cobre de ataque. O time do Novo Horizontino tentando a bola ali com o Roberto. Não chegou nele. No meio do caminho chega. Defensivo do time da Ponte ali. Matheus Jesus chega para tocar a bola em cima do jogador. Reverson e agora saindo para a lateral. Lateral bola para o time da Ponte Preta bater. A Degabar do Alemão. Gira tempo e placar para o futebol para você. Estádio Moisés do Caralho. Mais destrutura. Cidade de Campinas. Paulistão. Série A2. Final jogo de volta. Zero para o time da Ponte Preta. Zero para o time do Novo Horizontino. Você vai conferindo as emoções. 20 jogados no primeiro tempo. Você não perde nenhum detalhe. A Ponte tem lateral. Lá para o Luiz Felipe. Metendo a bola para o Matheus Jesus. De costas para o marcador. Tenta jogar. Tenta sair para o jogo ali. Chega de qualquer forma. Marroca. Sai do lateral. Último toque do jogador para a Ponte Preta. Reverson. Vai fazer a batida. Vai fazer a batida do lateral. Procura alguém. O técnico. Hélio dos Anjos. Fica ali na beirada do gramado. Pedindo a marcação firme do time da Ponte. Que responde rapidinho. A bola sobra ali no setor defensivo. O Martins Matias tentou tocar a bola. Toca daqui. Toca ali. O time do Novo Horizontino. Vai tentando sair para o jogo. Agora com o Adriano. Pelo lado direito. Ele vem conduzindo. O William Laco da pedindo a bola. Pediu a bola na frente. A Ayla. Tocou nela. Chega defensivo no time da Ponte. Outra vez para fazer o corte. E agora vai sobrando de novo. Vai começando tudo de novo com o Adriano. Deixa de lado para a seta. Mas se senta a partir do suco. Tentou fazer a abertura aqui para o jogador que é o Reverson. Não conseguiu. E a bola saindo pela lateral. Futebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior. Aqui você não perde nem o detalhe. Comece 2023 diferente com sua casa própria. Seu imóvel com parcela menor que seu aluguel. É isso aí mesmo, hein? Consulte-nos pelo WhatsApp 009-99-598-3781 E acompanhe as novidades do mercado imobiliário de Campinas. Instagram, arroba Imóveis Campinas SP. Lincoln Oliveira, 22 jogados no primeiro tempo e o jogo. Nesse momento a Ponte está melhor no jogo. Recupera a bola muito rápido. Tenta os contra-ataques aqui pela esquerda. Tenta os golpes aparecendo bastante. Guibira também jogando muito bem. Gosto da participação do Matheus Jesus, da multiplicação. É um jogador de muito recurso, muito drible. A Ponte só está pecando um pouco no último terço do campo. Quando começar a acertar os passes, vai criar melhores oportunidades, Daniel Amaro. Tchau, tchau. 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 não é pra daqui a pouco, você vem comigo, me emociona Ponte, me emociona Ponte aumenta o volume do reto, atenção, levantamento pro interior da grandeira, chega lá em cima defensiva pra fazer um partido, perigo da grandeira, só que a Edna já marcava falta, falta pro time do time, por exemplo, tá zero no time, você conferindo aqui na rádio resenha do interior, Everaldo Caminhões aqui os semi-novos são de procedência e garantia são muitas as opções de compra não faça nada sem falar com a gente, afinal a nossa avaliação é a melhor do interior Paulista, vem comigo, temos os melhores sem-novos, conhece o nosso site www.tvcaminhões.com.br a melhor especializada em compra e velva de caminhões, carretas, máquinas, multimarcas futebol com muito mais emoção, rádio resenha do interior, aqui você não aperta nem o detalhe que espaço é de qualquer forma ali o Jornal vai ficar dando pelo lado com o Roberto Roberto que tentou fazer jogava no meio do caminho o Neonaldi chega pra fazer o forte só que salva de bola ainda da rei o time do o Neonaldi já paralisava já paralisava com reclamação do equipe do Neonaldi já o time do falta pro time da ponte bater aqui você não perde nenhum detalhe 27 jogados no primeiro tempo do jogo zero pro time da ponte zero pro Neonaldi já o time do lembrando que o jogo de ida bom, tá um agregado um, quem vencer leva o título leva a taça aí você não vai perder não detalhe aqui rádio resenha do interior aqui o papo é diferente o time da ponte vem topando a bola com o Neonaldi jogou na frente a buscava o jogador que era o Tavares tomei de caminho leva o chega pra fazer o corte vem pra zero o nobre o antigo metido a bola no interior a grande era fez o tulo bateu pro gol pingo caique irme o goleiro da ponte canto esquerdo não deu troco não Cris desculpa Daniel não entendi tá um barulho estudecedor grande defesa do Kaique foi firme não deu troco não só que agora lá vem ponte segura aí Cris olha o Elvis abertura feita lado esquerdo só que correu pra bola pelo jeito que pira não ia alcançar mas a arbitragem já paralisava com a marcação de impedimento impedimento da equipe da ponte o Kaique firme continua firme no gol Cris só um detalhe Daniel cartão amarelo para o camisa 8 amarelo da equipe ponte pretana Rafael Garcia que defesa do goleiro Kaique França hein meu amigo exatamente como sempre o Kaique muito bem colocado não teve trabalho pra fazer a defesa o goleiro que se posiciona muito bem e estava na bola tranquilo pra fazer a defesa Daniel então só pra confirmar o Rafa tá atrás do gol da ponte preta que a ponte preta está atacando e o Cris atrás do gol do novo horizonte só pra gente ir ajustando aqui é isso aí mesmo confirmado Daniel eu estou no gol que dependido do Kaique perfeito agora já deu deu pra pra gente tocando a gente vai tocando certinho então fute mal com muito mais emoção lá de um resenha do interior aqui você não perde nenhum detalhe nenhum detalhe vai sair pro jogo marca dos vinte e nove jogados no primeiro tempo do jogo ponte zero no horizonte no zero no agregado um a um planejando o futebol com bebida e não sabe qual adega escolher nós te ajudamos a adega bar do alemão onde você encontra as melhores cervejas vinhos, sucos e refrigerantes entre outras bebidas nacionais importadas com os melhores preços faça seu pedido zero dezenove nove oito oito trinta e oito quarenta e quatro dezoito adega bar do alemão rua manual Arthur cavalcante número duzentos e dezoito na Vila União tipo de novo instantinho vem trocando bola trocando figurinha aqui no setor tipo de campo ricadinho toca na bola ele volta mais atrás vai começando tudo de novo a bola espichada tranquilo que fez a defesa cai que sai do gol faz a defesa que sai jogando pro tipo da ponte tem pressa o tipo da ponte junto o Tavariz pelo lado esquerdo metida de bola na frente pro Bipira pra corrida do Bipira chega na frente dele o Adriano estica perto toca a bola lateral lateral bola pro tipo da ponte você vai conferir todas as emoções a ponte vem chegando a torcida realmente faz uma festa incrível no estádio Moisés do Carelli no Mazestudo lá vem o time da ponte a bola com o Marão tocando a bola pro Leonardo na ativa história do meio campo ele vai lá espichando a tentativa para combater o Jesus chegou na frente de qualquer forma o César no Matins pra fazer o corte sai jogando o time do Novo Horizontino a bola espichada na frente só que o Romulo já estava impedido muito mais emoção rádio resenha do interior adega a parte do alemão girando tempo e placar do futebol pra você jogado os 30 minutos do primeiro tempo zero ponte preta zero o Novo Horizontino essa é o Paulistão será a 2 do final o jogo de volta no estádio Moisés do Carelli aqui você não perde nada nada aqui rádio resenha do interior está jogando o time do Novo Horizontino a tentativa que combateu o Jesus o Matheus o Jesus o Zé Cori volta mais atrás começando tudo de novo para o Flávio Santos o time da ponte vai tentando tentando se armar tentando sair para o Zubo Arthur faz a abertura lá de esquerda buscando assumida no lateral que é o Zuno Tavares Zuno Tavares toca ali para o Amaral Amaral recolhe para o time na ponte preta tentativa com o Elvis chega no meio de caminho para fazer o corte a bola sobra com o Luiz Felipe para o lado direito toca no Matheus Jesus lá vem o time da ponte progressão a metida de bola no meio atenção lá vem ponte atenção abertura feita pelo Júlio Tavares para o Guipira a bola chega no meio do caminho com o Leandro fazendo o corte a bola sobra novamente com o Júlio Tavares gritando a cara a bola sobra pelo Amaral Amaral metida na frente Matheus Jesus tocou a bola no Elvis atenção vai marcar atenção abertura feita para o lado direito agora com a subida do Luiz Felipe a tentativa levantada e a puxada a bola foi para fora puxou para fora o time da ponte não conseguiu essa bola foi longe do gol mas a ponte vai tentando se achar no jogo é mais uma jogada pela lei de fundo pelo lateral direito Luiz Felipe Luiz Felipe que foi muito criticado foi muito contestado muitas das vezes que o professor Hélio dos Anjos fazia a opção de colocar o lateral como titular o torcedor pontipretano muitas das vezes não gostou da sua escalação hoje titular absoluto dessa equipe pontipretano é aquele ditado é sequência e o Hélio foi dando sequência para o atleta foi aproveitando as suas oportunidades e hoje titular absoluto da equipe pontipretana Lincoln Oliveira deu-se um pitaco desses quase 30 minutos dessa primeira etapa segue o mesmo panorama do início Cristiano Leonardo o novo horizontino marcando muito em cima tentando acabar com o jogo da ponte já no seu jogo no seu campo de defesa a ponte vai se saindo muito bem triangulações muito rápidas Matheus Jesus Helves gosto também da participação do Felipe Amaral vai fazendo uma boa partida falta ainda acertar ali no último terço do campo do passe e o novo horizontino vai jogar no contra-ataque diferente do que o Eduardo Batista tinha falado após o jogo de ida do decisão que o horizontino ia jogar o pencípio e parece que o novo horizontino vai jogar no contra-ataque da ponte preta Cristiano Leonardo o Timão com muito mais emoção Rádio Resenha do Interior aqui você não perde nenhum detalhe anuncie na Rádio Resenha do Interior e aumente suas vendas faça agora sua contação pelo WhatsApp 019992233197 deixe sua empresa muito mais visível Rádio Resenha do Interior marca dos 34 minutos jogados do primeiro tempo do jogo 0 para o time da ponte 0 para o novo horizontino o time da ponte está de uso aqui pelo lado esquerdo buscando a bola com o Guimira vai para cima do Lepo ele pisa na bola volta mais atrás aqui toca mais atrás o time do da ponte preta vai fazendo a abertura aqui pelo lado direito buscando o Luiz Felipe tentou jogar contra a marcação e a bola vai saindo pela lateral Reverso tentou fazer a retomada para o time do novo horizontino não conseguiu evitar a saída de bola para a lateral lateral para o time da ponte bateu o time com muito mais emoção Rádio Resenha do Interior aqui você não perde nenhum detalhe e tem mais cartão no Zulgo é cartão para lá é cartão para cá a gente gosta de um cartão viu Vitor e vai dando cartão para todo mundo ali isso mesmo Daniel o cartão amarelo foi para o camisa 14 Luiz Felipe após essa entrada ali e é falta para o novo horizontino é o segundo lembrando que é o segundo amarelado da ponte preta futebol futebol com muito mais emoção Rádio Resenha do Interior aqui você não perde nenhum detalhe vai para o seu contigo na ponte preta aqui pelo lado direito vem conduzindo Matheus Jesus vai estar passando Luiz Felipe aqui pelo lado direito recolha o jogo contra a vacação fica com ela ainda Luiz Felipe metida no centro vacina defensiva para fazer o corte com o Leco aí não tenta complementar bola vai sobrando ainda contigo na ponte Alves tenta fazer a ligação sobra tipo bola ainda lá vem Guipira para o time da ponte tentou 3 na sua marcação ele fez o tiro tocou mais atrás para o Amaral abertura feita lá diz que Jesus não estava nos levantamento siga defensivo de qualquer forma para fazer o partido do perigo da boca do gol a bola sobra ainda com Guipira Guipira toca na bola volta mais atrás vai começando tudo de novo tipo e dá a ponte preta a bola continua Tavares tentou fazer a jogada tocou ali tocou aqui a bola tocada ali para o Amaral Amaral recolhe para o time da ponte preta tenta fazer a jogada fez o giro em time na marcadora atenção vai para a Nini fundo fez o breque atenção tocou na bola lá vem o time da ponte pode ser agora a bola rolando para trás para ninguém chega o pé salvador do time do novo exaltino para fazer o corte fez o corte fez a ligação em cima do ricazinho é falta e tome cartão amarelo é cartão de passe a passe futebol com muito mais emoção rádio resenha do interior marca dos 36 jogados do primeiro tempo do jogo aqui você não perde nenhum detalhe rádio resenha do interior cartão amarelo para o time da ponte daqui a pouco nossos Daniel cartão amarelo para o número 15 Arthur o zagueiro da ponte preta Arthur amarelado camisa número 15 da ponte amarelado mais um a Edna gosta de um cartãozinho amarelo informação aqui em tempo real você recebendo aqui na rádio resenha do interior aqui você não perde nenhum detalhe no agregado tá tudo igual só que errou a defensiva do time da ponte vem chegando chega de qualquer forma para fazer o coche o Rômulo se atrapalhou a defesa da ponte entregando entregando o ouro só que por sorte por sorte o Rômulo errou rapa exatamente Daniel ele perdeu o tempo da bola ficou na dúvida se finalizava ou se tocava procurava o atacante Ronaldo não fez nenhum nem outro e a bola ficou limpa para o goleiro o Kaique Daniel e vem o time da ponte aqui para o lado esquerdo fez o break já tentou a tentativa tranquilo para o goleirão Jorge que sai do gol foi firme o Jorge para fazer a defesa a Cris realmente Daniel informado Cris realmente o goleiro da equipe do Novo Zotino saiu muito bem no chute cruzado no camisa 19 vigendo a equipe do Ponte Pretana mais uma chegada muito forte retorno com você Daniel e lá vem o time do Novo Zotino no bate e rebate é batida pega Kaique foi firme para fazer a defesa outra vez o goleirão da ponte irme defesa do goleirão da ponte não deu troco não marca dos 39 jogados desse primeiro tempo de jogo mas é do Carelli zero ponto zero no Novo Zotino é a decisão é a decisão e você não perde nenhum detalhe aqui na Rádio Resenha do interior protegemos seu veículo de forma personalizada e você ouvinte da Rádio Resenha tem 30% de desconto experimente faça sua votação pelo WhatsApp 01999275209 vai sair o time da Ponte Preta com a bola tem jogador do Novo Horizontino sentindo aí exatamente Daniel camisa número 9 Ronaldo está sendo atendido aí com corte na cabeça e está sendo atendido fora de campo Daniel é isso aí o Novo Horizontino está com 10 e a Ponte vai aqui pelo lado direito Luiz Felipe bateu contra o marcador na bola saindo escantarinho para o time da Ponte vem na direção da emoção bota fogo no tubo o time da Ponte Elvis vem para a batida Rafa camisa 10 Elvis na bola parada e lá vem o Tibo na Ponte Elvis vem com tudo vem na direção da emoção atenção batendo toque de cabeça bola foi para fora direto para fora tiro de meta tiro de meta para o time do Novo Horizontino bater Adega Bartolimão girando o tempo e para a carta o futebol para você jogado os 41 minutos da primeira etapa do jogo está o Moisés Lucarelli o placar zero para o Tibo na Ponte zero para o Tibo no Novo Horizontino só que lá o Tibo no Novo Horizontino não abumba para fora direto para a direita do gol a direita do gol o Heverson bateu o tiro de meta para o Tibo na Ponte bater vai construir o reformado no Jackson água e luz você encontra tudo para sua reforma construção e acabamento e ainda temos uma loja específica para vendas de churrasqueira venha nos visitar a menina Carlos acerta pelo União em Campinas a bola espichada lá na frente tenta fazer o domínio de bola tudo tranquilo para o goleirão o Jackson vai sair com os pés e sai jogando para o Tibo do Novo Horizontino um toque de bola aqui para o Adriano o Adriano recolhe para o Tibo do Novo Horizontino e disparça a bola lá na frente buscando o Weilon no setor de ataque agora vai sobrar tranquilo para a Tule que vem dominar para o Tibo da Ponte Preta aqui no setor defensivo fez o giro aperta o Weilon volta para o goleirão Kaique Kaique com os pés vai lá solta a bola no meio só que recupera o Tibo do Novo Horizontino vem na carga o Tibo do Novo Horizontino agora com o Weilon tentou fazer o domínio agora rolada travada em cima da onda da batida só que já havia sido marcado impedimento impedimento do ataque do Novo Horizontino impedimento assinolado pela bandeirinha e já vai ser cobrado pelo goleiro Kaique Daniel futebol com muito mais emoção rádio resenha do interior e os melhores produtos com os melhores preços e marcas você só encontra Napoleiros e Cia Rua Ferreira Penteado o número 605 no centro em Campinas lá vem o Tibo da Ponte a tentativa aqui no final do jogo para o lado esquerdo não conseguiu o domínio e agora vai saindo pela lateral o Guipira não conseguiu o domínio 42 jogados do primeiro tempo 0 para o Tibo da Ponte 0 para o Tibo do Novo Horizontino no agregado 1 a 1 Vitor Conte e o jogo? o jogo é bom agora a partir da metade para frente do primeiro tempo as duas equipes começaram a criar chances mais claras de gol estão chegando perto e mais uma observação aqui é o time da Ponte Preta que levou já 3 amarelos metade foi na zaga foi foi o zagueiro Arthur e o lateral direito o Luiz Felipe então o time da Ponte Preta também tem que ficar esperto com isso não pode ficar nervoso por mais que seja uma final tem que manter a bola no chão mas o jogo é bom e daqui a pouco sai o gol Lincoln Oliveira vai chegar ao final desse primeiro tempo e o jogo? o jogo é bom no majestoso a macaca roda bastante a bola gira bastante a bola tenta passes rápidos só que como a defesa do novo horizontino está muito bem postada a macaca acaba postando no chuveirinho de dentro da área principalmente pela lateral direita com o Luiz Felipe e o novo horizontino busca as suas melhores jogadas com o Ricardinho o Roberto número 11 também vai fazendo uma boa partida falta um pouco mais de calma para as duas equipes no último terço para sair os para o zero sair do placar Daniel futebol com muito mais emoção daqui a pouco tem um intervalo você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no jogo as perspectivas o meio campo da rádio resenha vai tocar a bola no intervalo é falta para o time da ponte quem sabe agora na direção da emoção Elvis vai para a batida na direção da emoção é para lá que eu vou você vem comigo aumente o volume do rádio quem sabe pode ser agora um gol tão aguardado pela torcida da ponte que lota que lota o Moisés do Carelli vem com tudo o time da ponte Elvis vai fazer a batida levantamento atenção siga ali em cima no meio do caminho para fazer o corte a sobra de bola ainda para o time da ponte recolheu a Maral agora a metida atenção levantamento para o interior da grandeira vai lá firme o time para fazer a defesa foi firme o goleirão para fazer a defesa e sai para o jogo sai para o jogo o time do Dobrikantino tentou fazer a jogada foi para o Telefata falta marcada pela Aire na falta para o time do Dobrikantino Daniel temos acréscimo quem pode me informar pois não Rafa três minutos de acréscimos vamos até quarenta e oito maravilha finalzinho daqui a pouco daqui a pouco a gente a rádio resenha toca a bola de primeira com o Lincoln com o nosso querido Vitor Conte o nosso querido Lincoln Oliveira o Rafa Garcia Cristiano e o Leonardo vão fazer aquela festa no intervalo para você você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu no primeiro tempo e todos os detalhes números perspectivas números do futebol para o Brasil aqui você vai ficar por dentro de tudo você não perde nenhum detalhe convidando a você a estar presente na transmissão da manhã a grande final do Campeonato Paulista Palmeiras e Agua Santa você não perde nenhum detalhe a partir das quinte horas e trinta minutos aqui na Rádio Resenha lá vai o William Lepo para o time do Dambores Antílio passou o pé sobre a bola está na marcação o Guipira vem em cima dele tentou fazer o domínio o Lepo o Guipira bonito na frente retomando a bola para o time da Ponte tenta sair para o jogo a bola metida ali atrás falta a marcada falta e reclama muito o time da Ponte Preta reclama pedindo cartão amarelo chegou firme o Aylan em cima do Guipira mas ficou apenas na conversa a Edna chamou a atenção do Aylan mas nada de cartão Daniel 47 minutos jogados do primeiro tempo do jogo 0.0 no agregado 1 a 1 com esse resultado vamos para as decisões nas penalidades muita emoção nos aguarda no segundo tempo e você vai ficar por dentro intervalo campeão tudo o que se passou dentro desse primeiro tempo as perspectivas as alternâncias que os técnicos podem imprimir para o jogo daqui a pouco você vai ficar sabendo aqui no intervalo no intervalo esperto da rádio resenha do interior time do Novo Horizonte o time do Novo Horizonte tenta partir para frente tenta ir para frente a batida de longe o nosso saltão goleiro cai que a bola passou levou um certo perigo para o time da ponte no finalzinho quando apita o árbitro a árbitra no caso Edna aos 48 exatos final de primeiro tempo 0 para a ponte 0 para o Novo Horizonte no intervalo campeão Rádio Resenha comando Lincoln é contigo tocando de primeira é por enquanto ponte preta e Novo Horizonte vão empatando 0 a 0 partida vai indo para as penalidades máximas e aí Cristiano Leonardo o que você tem achado do jogo até agora farei alguma mudança manteria as equipes quem você achou que foi melhor qual time se destacou mais o que você achou até agora da partida Cristiano Cristiano teve um probleminha Vitor o que você achou da partida até agora gostou da atuação da ponte gostou da atuação do Novo Horizonte faria alguma mudança o que você achou dessa partida até agora Vitor gostei gostei da partida por parte das duas equipes eu acho que ambas tiveram grandes chances de marcar agora o Novo Horizonte teve essa última oportunidade no chute de fora da área a ponte também chegou bem até o gol do Novo Horizonte eu acho que não tem que mudar nenhuma das equipes tem que mudar teria que voltar igual e esperar pelo menos uns 15 minutinhos para ver como é que vai andando o segundo tempo e depois fazer algumas modificações mas por enquanto manteria para o segundo tempo e é um bom jogo até agora e nada está definido Rafael Garcia por enquanto 0x0 no placar alguém merecia sair vitorioso nessa primeira etapa? Lincoln repete sua pergunta novamente por favor por enquanto 0x0 no placar partida caminhando para as penalidades você acha o placar justo até agora ou alguém merecia sair vitorioso nessa primeira etapa? Lincoln eu acredito que tenha sido justo sim apesar da ponte preta ter tocado a bola mais no seu ataque ter tido um pouco mais de posse de bola o Novo Horizontino também chegou com perigo algumas vezes a ponte preta por estar jogando em casa é claro que teria esse volume de jogo maior o Novo Horizontino vem por aquela bola uma bola para conseguir o gol eu achei interessante eu não gosto muito tá Lincoln você pode falar melhor eu não gosto muito desse esquema do Eduardo Batista ele coloca dois jogadores no meio de campo só o Ricardinho e o Giovanni ele abriu como lateral o William Lepo e o Roberto camisa número 11 pela esquerda e coloca no ataque lá o o o Heverson pela esquerda o Ailon pela direita e o Romulo chegando junto com o Ronaldo isso faz com que a ponte preta que tem o meio de campo muito firme o meio de campo que toca a bola o meio de campo muito presente com quatro jogadores acaba ganhando esse meio de campo muito e chega tocando a bola ali no meio de campo com muita facilidade então o quem quem com essa facilidade é a chance da ponte preta sair na frente é muito maior do que o Novo Horizontino conseguir achar o gol que ele que ele vem procurando aqui essa última chance Lincoln concordo Rafael Garcia a a ponte preta ela tem um toque de mais qualidade tem jogadores de mais qualidade gira bastante a bola acredito que tenha faltado um pouco pelo lado esquerdo gostei da atuação do Luiz Felipe pela direita a questão é que concordo com você eu achei até que o Henderson que é um lateral tava até meio adiantado né agora eu Lincoln eu vou fazer uma entrevista aqui vou ver o que ele tá achando do jogo Cristiano Leonardo o que que você está achando quem que já poderia estar na frente do placar aqui no Moisés Lucarelli é boa tarde Rafael boa tarde Lincoln intervalo da rádio resenha uma primeira etapa muito disputada uma primeira etapa muito brigada a ponte preta com algumas chances mais claras de gol mas até o presente momento a ponte não não conseguiu ser efetiva como vem sendo lembrando você torcedor pontipretano que a maioria dos gols feitos pela ponte preta nesse campeonato paulista da série a dois foi após os trinta minutos do segundo tempo então mantenha sua esperança que possa vir gol agora na segunda etapa Lincoln Oliveira Rafael Garcia Daniel e Victor Rádio Resenha a melhor jornada esportiva é aqui Ô Victor muito se comentava no início da partida no nosso pré-jogo que o Eliel podia ser uma arma de escape entrando no lugar do Pipira eu sinceramente eu já teria colocado o Eliel já no titular será que pode ser uma mudança no lugar do Pipira para dar mais velocidade para dar mais dinâmica no jogo da macaca na segunda etapa Victor? pode sim pode sim é uma opção muitos foi debatido isso também ao final do jogo passado e a gente chegou num consenso que o Hélio dos Anjos disse que tem um processo de maturação por isso que o Eliel ainda não entrou em campo como titular então às vezes ele pode dar mais fôlego agora nesse segundo tempo e ser um escape para a Ponte Preta alguns jogadores já vão já vão aquecendo jogando um bobinho aqui no lado esquerdo do gramado Rafael Garcia você consegue observar quem é que está fazendo esse bobinho aí no aquecimento vem do gramado do gramado Bom, Rafael, não teve algum probleminha aí, por enquanto estamos no intervalo de jogo, onde preta zero no horizonte zero, caminhando para as penalidades máximas, não é o cenário que o torcedor de Curetano esperava até aqui, mas é o cenário que vai se desenhando. Rafael Garcia, você mexeria, você se concorda em colocar o Eliel para a segunda etapa? É uma opção, viu, Lincoln, é uma opção para chegar com mais gente no ataque. Ele que sempre entra bem, sempre que o Eliel entra, ele deixa o dele. O menino da base aí é uma opção para aquele último terço, onde a Ponte Preta precisa de um pouquinho mais de capricho para chegar na área do Novo Horizontino. Então, seria uma boa opção ali para dentro da área, para esse desafogo aí, tentar chegar com mais gente dentro da área do Novo Horizontino, Lincoln. Rafael, e tem uma movimentação aí de bovinho, quem é que está participando? Sei que está um pouquinho cedo, mas será que já dá para ver alguma alguma discussão aí? É, todos os jogadores da Ponte Preta estão aqui fazendo um bobinho, alguns sem o colete, alguns com colete, como se fosse ali um time contra o outro no campo reduzido, né, Lincoln? Tá o Dudu, tá o próprio Eliel, mas ainda sem nenhuma movimentação, sem o Hélio dos Anjos, não chamou ninguém ainda para conversar, então não dá nenhuma pista ainda de quem possa entrar nesse segundo tempo. Lincoln? Ai, ai, sim, sim, com a vontade, com a vontade. Só fazendo uma observação aqui, que foi dito que a Ponte Preta gosta de fazer gol depois dos 30 do segundo tempo. Como já diria o Galvão Bueno, haja coração se for para esperar até os 30 do segundo tempo para sair gol, viu? Então, numa final como essa aqui, esperar até os 30 é complicado. Vitor, nesse primeiro tempo, a Ponte já tem dois jogadores amarelados, Luiz Felipe, lateral direito, Arthur, zagueiro, sistema defensivo já começa amarelado, será que não preocupa para a segunda etapa não, esses jogadores já estando amarelados? Claro que é um jogo de, um jogo muito pegado, uma final, mas não preocupa com a Ponte Preta. Ah, com certeza, e também temos o Felipe Amaral, volante, ali o cão de guarda ali, né, da zaga Ponte Pretana, três amarelados, preocupa sim numa final, que está sendo um jogo muito pegado, um jogo nervoso, que os nervos estão a flor da pele, isso preocupa e é algo a se pensar, talvez mudar um lateral, um zagueiro, às vezes, no meio da partida, só para não levar um cartão vermelho, que eu acho perigoso, principalmente zagueiro no combate corpo a corpo com os atacantes. É um dilema aí que o treinador Helio dos Anjos vai ter, até porque o Luiz Felipe é um jogador que tem feito um apoio muito bom para a primeira etapa, é um jogador que tem chegado muito bem ofensivamente também, o Arthur também tem ido muito bem, e a Ponte, no geral, parece manter uma sintonia entre todos os sistemas do campo, entre todos os setores do campo. Rafael Garcia, o que dá para falar desses jogadores aí amarelados? Preocupa? O que você acha que o Helio poderia pensar disso? Enquanto isso, Lincoln, a Ponte vem voltando, vem voltando a Ponte, ele poderia aí, devido à superioridade numérica no meio de campo, tirar um desses jogadores e colocar algum jogador mais de frente, para tentar o gol, mas também é muito perigoso, também tem o contra-ataque do novo horizontino. Aparentemente, aqui, voltou todos os jogadores da Lincoln, ele não vai fazer essa alteração por enquanto. É, o Leonardo, um dos amarelados, vai encaminhando para o banco, então provavelmente ele que vai sair da Lincoln. É, já vejo aqui que a placa está do lado de um cara, de um homem de terno azul, Lincoln, Leonardo e Fábio Sanches não voltam para o segundo tempo, vamos confirmar aí quem que vem no lugar deles. Tá bom? Não, camisa número 3 é um, é um zagueiro que vem no lugar aí, do Fábio Sanches. É, o treinador Helio dos Anjos já queimando duas substituições, então tem direito a mais três. Já, já o Rafael Garcia me confirma certinho, quem é que vai sair, quem é que vai entrar. Por enquanto, só, só põe os pretos em campo. Tá demorando um pouquinho o novo horizontino, não é, Rafael Garcia? Exatamente, só falta o novo horizontino, só o goleiro Gérgio, que está aqui já em campo, fazendo seu aquecimento, e nem sinal ainda do novo horizontino voltar para esse segundo tempo, Lincoln. É, com certo protocolo, a Neusa Bandeirinha está correndo ali até o vestiário do novo horizontino para acelerar, né? É todo um protocolo que até agora o tigre do vale não está respeitando. Lincoln. Sim, Daniel. Agora sim, dentro do novo horizontino. Vamos chamar ali, já está o tempo. É, a Neuta teve que buscar porque já se passaram mais de 15 minutos de intervalo. Para que você tenha uma noção, o tigre do novo horizontino vai vir agora. As alterações no tigre da ponte, né, zagueiro por zagueiro. Daniel. A complicação é o seguinte, o Leonardo não tem substituto ali no tigre da ponte. Então, tem que improvisar. A ponte está informando, rapaz. Pois é, Rafa? Voltou o novo horizontino. O Rafa daqui a pouco vem com as informações. Maravilha, novo horizontino voltando, atrasado, mas está vindo aí. E o tigre da ponte fazendo as duas alterações que verificar, né, quem realmente vai sair. No caso, o Fábio Santos, o número 27 e o Leonardo é o número 5. Já informados pelo Rafa. A entrada no time da ponte daqui a pouco, ele confirma para a gente, né, quem vem lá. Zagueiro para o zagueiro, o Fábio está saindo para a entrada de um outro zagueiro. E a preocupação é ir no meio campo, né. Ele vai ter que mudar a forma de jogar ali do time. Então, vamos ver o que o professor Hélio pretende. Com a entrada, me parece, do número 23 da ponte. Daqui a pouco o Rafa confirma para a gente. Me parece ser o Ramon. Apito o árbitro a balançar. Rolando do Moisés Lucarelli para a segunda etapa. Você vai conferir todas as emoções. O time do Novo Horizontino tem bola ali cometendo falta no setor de meio. Falta marcada para o time da ponte bater. Futebol com muito mais emoção. Aqui, rádio resenha do interior. É o segundo tempo, 0x0. Ponte do Novo Horizontino. Jogo de volta no jogo de ida. 1x1, tudo igual. Tudo igual no agregado. Quem fizer, quem marcar, quem ganhar, Luzano leva o campeonato. A ponte tenta sair jogando aqui pelo lado de esquerdo. Não conseguiu domínio. O Júlio Tavares, agora saindo pela lateral. Lateral bola para o time do Novo Horizontino bater. Quem vai fazer a batida do lateral aqui é o William Lepo. O Lepo vai fazer o orçamento lateral. Fez ali, tocando o time do Novo Horizontino. Vai começando tudo de novo lá. Com o zagueirão que é o Adriano. O Adriano fazendo a abertura. Vai lá, chega para a roubada. Lá vem o time da ponte com perigo. Segura a boca do gol. Bateu para o gol. A bola passa. A direita do gol. Levando muito perigo. Por muito pouco, Matheus é o susto. Chega a marcação do gol, rapaz. Futebol com muito mais emoção. Máteo, resenha do interior. Aqui você não perde nenhum detalhe. Marca dos primeiros minutos jogados. Primeiro minutos jogados. Vê se segura o tempo do jogo. Zero, o Ponte Preta zero. Novo Horizontino. Só para confirmar. O Cris está do lado agora. Esquerdo do gol. O gol guardecido pelo goleiro Jorge. E o Rapa. O gol do Kaique. É isso, né? Exatamente, Daniel. Maravilha. O Cris, a próxima vez dá um tchauzinho aí. O Cris, a próxima vez dá um tchauzinho aí. Que você está aparecendo na televisão toda hora, viu? E que ligado. O Jamal com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior. Muito mais informação para você. Muito mais. Pois não, Lincoln, informando. Daniel, impressão minha. Os repórteres podem falar. Ou só a Edna Alves não viu que o goleiro Jorge Mitocono desviou a bola do Matheus Jesus? Vamos ver o Cris que está atrás do gol lá. Ele pode trazer essa informação para a gente no detalhe, viu Cris? A hora que você quiser é só chamar. Lá vem o time da Ponte tentando fazer a jogada. Bateu o Zestu. Bateu para a elevação. Recebeu na frente. Bateu a grandeira. Vai ser agora. Bateu para o gol. Olha o gol. Olha o gol. A bola. Passa a direita do gol indo para fora. Chega, chegando o time da Ponte. Incendei o Moisés Ucarelli, Cris. Incendei aqui pelo lado direito. Chegou na área. Bateu o cruzado. Passou a área toda e saiu para tiro de meta para o time do Novo Horizontino, Daniel. Marca dos três minutos jogados. Desse segundo tempo de jogo zero para o time da Ponte zero no Novo Horizontino. Aqui você não perde nenhum detalhe. Rádio Resenha do Interior levando para você as emoções do futebol. Você não perde nenhum detalhe. Aqui na Rádio Resenha do Interior. E aí, você tem um conflito do ano de hoje? Já pensou em idade? Então você precisa conhecer a Bet365, a maior casa de apostas do mundo. Acesse o link em nossas transmissões, nas nossas redes sociais e faça sua aposta e ganhe muito dinheiro. Bet365. A Ponte tem bola ali no setor defensivo. Daqui a pouco. Daniel. Entrou Edson e o Ramon no lugar do Leonardo e do Fábio. Muito obrigado, Victor, trazendo as informações. Lá vai. Toque na bola, saindo para a lateral. Lateral, bola para o time do Novo Horizontino. Bateu. Próxima divisão do meio campo. O Aino ia fazer a batida. Desse o alvo lá para trás. Quem vai vir ali é o Lepo. O Ian Lepo. Os oxigenados. O time do Novo Horizontino. Vão fazendo a batida no lateral ali. O Lepo fez a batida. Tocou. Devolveu de volta para o Lepo. Conseguiu matar a bola com certa dificuldade. Pressiona, pressiona. O meio campo do time. Na ponte sobe. A marcação. Amaral toca na bola. Só que a bola vai sobrando. Agora é perigo para a boca do gol. Olha o Heverson pelo lado esquerdo. Conduzindo o Romulo. Corte providencial. A defensa para a ponte. E sai jogando agora em velocidade com o Matheus Jesus. Já ultrapassou a demarcatória no meio campo. Só que estendeu muito a bala. A bola fica com o time do Novo Horizontino. Quem vai para o jogo ali tentou fazer o domínio. Foi para o solo. Roberto. Pauta marcada para o time do Novo Horizontino. Matheus. Futebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do Interior. Marca dos cinco minutos. Jogados do segundo tempo. O jogo zero para o time da ponte. Zero. Novo Horizontino. Um ano no agregado. Aqui você não aperta o meu detalhe. Rádio Resenha do Interior. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece. Convidando para você. Você, né? Para participar da grande final do Paulistão. Aqui através da Rádio Resenha. Palmeiras e Água Santa Manhã. E a partir das quinte horas e trinta minutos você não vai perder nenhum detalhe. Nenhum detalhe. Fique ligado. Rádio Resenha do Interior. O melhor do futebol você só encontra aqui. O S2023. Diferente com sua casa própria. Seu imóvel. Por parcela menor que seu aluguel. É isso aí mesmo. Consulte-nos pelo WhatsApp 019 995 983781. E acompanhe as novidades do mercado imobiliário de Campinas no Instagram. Arroba Imóveis Campinas SP. Futebol com muita mais emoção. Rádio Resenha do Interior. Aqui você não perde nenhum detalhe. É lateral para o time da Ponte Preta bater. Já batido. Batiu Jesus. Sai do lado. Pede bola. O time da Ponte tenta ir. Vem ali pelo lado direito. Conduzir com o Luiz Felipe. Toca na bola. A defensiva. É lateral para o time da Ponte Preta bater. O Luiz Felipe vai fazer a batida. No lateral. O jogo chega de qualquer forma. A defensiva vai para fazer o corte. Só carmetragem. Já paralisava o lance. Dando bola para o time do Novo Horizonte. Futebol com muita mais emoção. Rádio Resenha do Interior. E hoje aqui você não perde nenhum detalhe. Seis minutos jogados. Do segundo tempo. Do jogo do país. O cara é de zero para o dia. O da Ponte zero para o Novo Horizonte. É a equipe da Rádio Resenha. Levando para você a grande final do Campeonato Paulista. Na Série A2. Quem ganhar leva. Com esse resultado. Vamos para a disputa em penalidade. Só que lá vem o time do Novo Horizonte. No recorre. Bola. Aventura feita. Lá vem. Aino passa o pé sobre a bola. Feita a passagem. Um Lepo. Se rica defensiva. Tentando brigar. Lepo ficou com ela. Levantou para o interior da grande. A paralisar o lance. Puxoste. Bola para o tiro da Ponte. Falta para a Ponte marcar no campo de defesa. Falta do William Lepo ali pelo lado direito. Ele fez a carga no zagueiro da Ponte. Falta já cobrada, Daniel. Futebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior. É verão do Caminhões. Aqui o seu melhor solução de procedência e garantia. São muitas opções de compra. Não faça nada sem falar com a gente. Afinal, a nossa avaliação é a melhor do interior paulista. Vem comigo. Temos os melhores novos. Conheça o nosso site. www.evcaminhões.com.br A melhor especializada em compra e vendas de veículos. Em caminhões, carretas, máquinas, multivarcas. Em verão do Caminhões. Conosco aqui nessa transmissão. É a grande final do Moisés do Canelli. O time do Novo Horizontino tenta sancanhar um pouquinho para frente. A metida de bola para o Lepo. O Lepo tocou para o Laino. A entrada na grande era. Fez a limpeza do lance. Olha o perigo para a boca do gol. Na cara do gol. Bota a boca do gol. A bola. Rômulo. Chegou na cara do gol. Meteu para fora, rapa. Incrível gol perdido pelo Rômulo, Daniel. Ele chegou de cara. Estava em posição legal. Não conseguiu definir com força. Tirou do goleiro, mas também tirou da trave. Saiu pelo lado direito do goleiro Kaique. Apenas tiro de meta. Continua 0 a 0, Daniel. 0 a 0, Ponte Preto e Novo Horizontino. Aqui você não perde nenhum detalhe. Lincoln, Lincoln, Lincoln. Oito minutos jogados. Lá vem Novo Horizontino de novo na cara do gol. Pode marcar, bateu. Cai! Que pegou. Mas havia sido marcado o impedimento. O Novo Horizontino chega cegando, Lincoln. É, a Ponte começou melhor a primeira etapa. Teve duas boas chances com o Matheus Jesus. Só que o Novo Horizontino não sentiu a pressão, não se avalou. E chegou duas vezes bem. Agora, a primeira, o Rômulo perdeu uma chance inacreditável. Até achei que estava impedido, mas não estava. E agora, impedimento bem marcado. Caique já ia fazer com uma boa defesa. O jogo está lá e cá, Daniel Amálio. O jogo é emocionante. Como? Deveríamos esperar. E a Ponte tem escanteio. Quem sabe agora? Lá vai o time da Ponte. É lá e cá, é cá e lá. Elvis faz para a batida do escanteio. Quem sabe agora? Tem cheiro de emoção no ar. Tem jeito de emoção no ar. Quem sabe agora? O torcedor do Ponte Preto vai junto nessa. Levantamento para o interior da grandeira. Chega lá. Dá um tapa na cara da bola do Jorge. Sobra de bola ainda com o time da Ponte. Vai para a bafa. É só tocou na bola ali. Vai recuperar para o goleirão. Recorde para o goleirão Kaique. Vai ser acossado o Kaique. Vai ter que dar um bico na bola. Dá um bico na bola. Joga pela lateral. Lateral bola para o time. Do Novo Horizontino bater. Vitor. O time do Novo Horizontino volta melhor no segundo tempo. Preocupado. Hélio dos Anjos, Vitor. Ai, com razão. Com razão. Porque a primeira chegada aqui foi muito perigosa. Inacreditável. O gol que o Novo Horizontino perdeu. E esse segundo, está certo que estava impedido. Mas, mesmo assim, tinha que ter feito o gol. Depois, a bandeirinha podia ter dado impedimento. E vem chegando. Vem chegando o Novo Horizontino. A Ponte Preta tem que ficar mais ligada no jogo. Tem que voltar para o jogo, na verdade. No segundo tempo, até agora, 10 minutos. Ela ainda não voltou para o jogo. Até que a parte do Alemão gira no tempo. E placar do futebol para você. E aí Segundo tempo, no jogo. Jogados, 10 minutos, 55 segundos. Zero pro time da Ponte Preta. Zero pro time do Novo Horizontino. Essa aqui o resenha transmitindo o direto do mais certo. E levou nosso emoção para você na grande final do Série A 2. Aqui você não perde nenhum detalhe. É bom na pro time da Ponte. A pintura feita para o lado direito. Luiz Felipe vem próprio. Quem sabe agora levantamento. O prendeiro da grandeira vai brigar. Pela bola do Elves aqui. E agora brigando. O time da Ponte ainda. Tira defensiva. O levo para fazer retirada. Está tomando o meio da minuto. Não está mais. Vem o time da Ponte. Aqui já toca mais atrás. Vem o rodo da bola. Fez o direitinho. Bate contra a marcação. E agora sobrando ainda. O defensor. Roberto para tocar na bola. Briga na bola ainda. O time da Ponte. Vai tentar o abafo agora. O time da Ponte vai tentar. Não deixar o número de Jogos. Descer no jogo. O saca a bola foi. Metida de qualquer jeito aqui. Saindo pela caula. Lá que é o segundo tempo do jogo. 0x0. Você vai. Confira em suas emoções. Você quer participar do conhecimento da Rádio Zé. Informando. A Ponte nesse momento. Demonstra muito nervosismo. Por não conseguir abrir o placar. O tempo vai passando. Vai sentindo que está do lado da sua torcida. E não consegue tirar o 0 do placar. Errando muitos passos bobos. Nesse momento. O ideal. A Ponte sente principalmente a saída do Leandrão. Preocupa. Se não foi por contusão. Talvez por alguma situação de jogo. Preocupa. A Ponte precisa se ajustar agora em campo. O professor Helio imaginou uma coisa. Só que como o Lincoln disse. O time está nervoso. Não está se ajustando. 12 minutos jogar. Todos te sigam do tempo do jogo. 0 para a Ponte. 0 para o time do Novo Horizontino. 1x1. Agregado. Você vai conferindo as emoções. Anuncie na Rádio Resenha do Interior. E aumente suas vendas. Faça agora sua apontação pelo WhatsApp. 019992233197. E deixe a sua empresa muito mais visível. Futebol com mais emoção. Rádio Resenha do Interior. Levando para você. A finalíssima no Campeonato. Série A2. É a última partida do Campeonato. 1x1. Agregado. Tudo em aberto. No placar. Tudo em aberto. No zugo. Quem fizer. Realmente. Quem ganhar. Leva. Leva a traça. E você vai conferir todas as emoções. Aqui na Rádio Resenha do Interior. O toque de bola. Lá vem o time do Novo Horizontino. Agora com o Roberto. A tentativa lá na frente. Com o Romulo. Tocou de lado. Vem conduzindo. Vem trazendo o time do Novo Horizontino. Para o ataque. A tentativa de metida de bola. Chega de qualquer parada. No meio de caminho. Para fazer o corte. O time da ponte. Tenta acessar o contra-ataque. Só que fica com ela. O Adriano. O Adriano. Toca a bola para o Novo Horizontino. Vem para o lado esquerdo. O Novo Horizontino. Está gostando de atacar. Está gostando do surdo. A bola metida na frente. Só que outra vez paralisado com o impedimento. Impedimento para o time. Dá bom de bater. Futebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do Interior. Trazendo para você todos os detalhes do futebol. Fique ligado. Aqui você não perde nada, nada, nada. Amanhã teremos a transmissão. Mácarna de transmissão. Você fique ligado. Palmeiras e Agua Santa com a equipe. Então a time da rádio. Resenha do Interior. A bola recuada ali com o Kaique França com os pés. Ele sai jogando. Está jogando. Kaique França chega próximo ali. A saída da grande área com os pés. Está jogando. 14 minutos. Jogado zero para o time da ponte. Zero para o time do Novo Horizontino. Você não perde nenhum detalhe. Rádio Resenha do Interior. A tentativa chega de qualquer forma para fazer o corte. A defensiva do time do Novo Horizontino. No bate e rebate. A bola saindo. Linha lateral. lateral balar. Para o time do Novo Horizontino. Bater futebol com muito mais emoção. Everaldo Caminhões. Aqui os seminovos são de procedência e garantia. São muitas as opções de compra. Não passa nada sem falar com a gente. Afinal, a nossa avaliação é a melhor do interior paulista. Vem comigo. Temos os melhores seminovos. Por isso, o nosso site www.eppcaminhões.com.br. A melhor especializada em compra e venda de caminhões, carretas, máquinas, multimarcas, futebol conjunto. Muito mais emoção. Rádio Resenha levando para você as emoções da grande final. A grande final do time do Novo Horizontino. O time do Novo Horizontino. Na jogada aérea tem perigo, Cris. É, mais uma vez. Ele, Elvis, na bola parada. A Ponte Preta chega mais uma vez no jogo aéreo. Pode ser a hora do gol, hein, Daniel? Pode ser a hora do gol. Vai com você. Elvis na bola parada. Tem cheiro de emoção. Tem cheiro de emoção. Tem cheiro de emoção. Elvis. Elvis não morreu. Ele está mais vivo do que nunca. Pode trazer emoção para o jogo. O levantamento. Dá um tapa na cara, na bola. O Jó se metiu no perigo. Na boca do gol. Sobra de bola. Ele é com o time na ponta. É bom. Tiro bateu. E... Espalmo, galera. Jó se me trocou de braço. Meteu a bola para fora. Não tirou um braço. Não tirou um braço da entrada do Amaral. Quase. 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 A Ponte Chega, Cris. Quase. Que golaço o Amaral ia fazendo aqui no Majestoso no Magra final, hein, Daniel? Que paulada e que defesa do goleiro do Novo Zotini. Ele não perna um verdadeiro milagre aqui no Moisés. Vai com você. Elvis na bola parada. Elvis não morreu. Quem sabe agora aumente o volume do rádio. Aumenta o volume do rádio. Tem sido de emoção. Me emociona a ponte. Elvis bateu. A tentativa. Siga defensiva. Vai sobrando de novo. Só que fica com o Novo Zotini. Vem correndo atrás da bola. Vem encaixi. Conduzindo o time do Novo Zotini. No contra-ataque. Aventura feita. Atenção. Virada de jogo. Novo Zotini. Perigo para a banca do gol. Recolheu. Metida da bola para o interior da grandeira. Chega defensiva de qualquer forma para fazer o corte. Na sobra de bola. Batida tranquila. Para fora. Tiro de matar para o Kaique. Rapaz. Apenas tiro de meta. Um chute sem perigo. Saiu pelo lado esquerdo. Kaique na bola para cumprir o tiro de meta. Daniel. O Tival com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior vai trazendo para você todas as emoções. Professor Hélio vai mexer na equipe. Daqui a pouco teremos as informações. O professor Hélio vai mexendo na equipe. Alteração também por parte do Novo Horizontino. Daqui a pouco a informação para você. Na hora que ela acontece você não perde nenhum detalhe aqui. Rádio Resenha do interior levando para você as emoções do futebol. Aqui você não perde nenhum detalhe. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece. Tudo o que acontece marca dos 18 jogados. Nesse segundo tempo do jogo. Zero ponto. Daniel. Novo Horizontino. Muito mais emoção para você. Informando. Substituição no Novo Horizontino. Saiu o camisa número 10. Rômulo. E entrou o 14. Bruno Costa. Bruno Costa do jogo. Daqui a pouco tem as alterações. No time da ponte. Daqui a pouco o Cris. A hora que ele estiver. Ele traz para a gente. Confira as alterações. Porque aqui você não perde nenhum detalhe. É a Rádio Resenha do interior. Levando para você as emoções da grande final. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece. Aqui você não perde nenhum detalhe. Informando o Cris. Duas trocas na equipe pontipretana. Saiu Guipira. Guipira. E o Everton. E o Everton. Entraram. O Guipira saiu, né? Saiu o Guipira. E o Luiz Felipe. E o Luiz Felipe. E o Everton. Entrou o Everton e o Cássio. Daniel. Obrigado, irmão. É o Cássio. Quem sabe o Cássio está no dia dele. O Cássio volta de novo para o dia dele, hein? Quem sabe agora o professor vai mexendo as peças, Lincoln. E vai tentando melhorar. Melhorar. O que você espera com essas alterações aí do professor Helio? É um jogo muito intenso. O Luiz Felipe já não vinha tendo o mesmo desempenho do primeiro tempo. Vamos ver se com a entrada do Everton o time volta a ficar ali mais criativo pela direita. Que nem estava na primeira etapa. E o Cássio ali chega para povoar um pouco mais o meio de campo. O Gé agora vai ficar um pouco isolado ali na frente. E o Ney vai ficar um pouco mais povoado. Elvis vem para a batida. Quem sabe agora na direção da emoção. É para lá que eu vou. Você vem comigo. É falta para o time da ponte. Pelo lado direito. Vai levantar. Vai chover. Polarada do time do Novo Horizontino. Quem sabe agora levantamento. Toque de cabeça. A bola foi para fora. Chegou a Lígia tocando na bola. A bola foi para fora. Tiro de meta para a batida do time do Novo Horizontino. Vitor, com essas alterações. O que pretendem os técnicos da sua opinião? Bem, como disse nosso amigo Lincoln. Já que Ponte Preta pretende então já povoar o meio de campo. Então seria trocar mais passes ali. Não deixar o Novo Horizontino criar tanto. E com o Gé isolado. Eu acredito mais ainda numa bola em profundidade para ele. Ou lançamentos na área assim. Acreditando mais nele. Já o lado do Novo Horizontino. Entrou o Bruno Costa, né? O Bruno Costa no lugar do Romo. Eu acho que o Novo Horizontino só vai... Somente quer um fôlego assim. Não planeja alterar muito o seu esquema tático. E lá vem o Novo Horizontino. E lá vem o time do Novo Horizontino. Pelo Kaique cedo para tocar. Segura a cara do gol. Pés de pés de outra santa. O time do Novo Horizontino. O Rafa cegava com tudo. Kaique foi bem na bola. Fechou o ângulo. Exatamente. Fechou o ângulo. Não deixou a definição. Mas escanteio aqui pelo lado esquerdo do time do Novo Horizontino. O Amaral está sentindo muita câimbra. Está caindo ali e levantando agora, Daniel. E eu escanteio pelo lado esquerdo. O Roberto na bola. Vai ter bola na área da Ponte Preta, Daniel. Vai chover bola na área do time da Ponte Preta. Já reestabelecido ali o Amaral. Roberto vai para a batida. É escanteio para o time do Novo Horizontino. E pelo lado esquerdo, quem vai para a bola é o Roberto número 11. O número 11 do Tigre. Autorizado pela arbitragem. Ele vai para a bola. Ele correu. Levantou. Chumbo no grosso. Seu moço tirado aí. O toque de cabeça do Adeniano. Bate, rebate. Chega defensiva para fazer o corte. Tira o perigo na boca do gol. Agora é contra-ataque gigante, gigante, gigante do time. Na Ponte, só que perdeu no meio do caminho. Recupera. Recupera o João Anelis. Tenta fazer a jogada. Jogou contra o marcador. Fica com a bala do time do Novo Horizontino. William Lepo. Vem para o apoio. A metida de bola. Só que foi muito forte a bola saída pela lateral. A Dega Bar do Alemão. Girando o tempo e placar do futebol para você. Daniel. Está o Moisés Blucarelli. O Mássio Brasil na cidade de Campinas. Paulistão. Série A2. Final. Jogo de volta. Zero para o time do Novo Horizontino. Vinte e três jogados da segunda etapa de jogo. Polonizando o seu futebol com bebida e não sabe o que a Dega escolher. Nós te ajudamos. A Dega Bar do Alemão. Onde você encontra as melhores cervejas, vinhos, sucos e refrigerantes. Entre outros, vidas nacionais encontradas. Com os melhores feijos passando o vídeo. Saindo. Troca na equipe pontipretana. Sai o número oito. Amaral para a entrada do número seis. Felipinho. Felipinho para o lugar do Amaral. É mais uma alteração. O meio campo, a marcação do time da Ponte Preta vai ficando complicado. É isso, Vitor. É isso, Lincoln. Desculpa, perdão. Você está com muito mais emoção, Lincoln. Manda ver, Lincoln. Parece que o Amaral tinha sentido ali na chegada. Desde o dia do ano, o Zé Bar está isolado. No meio campo da Ponte, fica povoado. O Amaral sentiu. Foi seis por meio a dúzia, um doler de por outro. Para a entrada do Felipinho. Perde um pouco, porque o Amaral vinha fazendo uma boa partida. Mas, praticamente, o time segue mesmo, Daniel. assistente, assistente número dois da partida, sinalizou o impedimento. No ataque pontipretano e anulou o gol do lateral direito, Everton, da equipe pontipretana. Vitor Pena no lado, o gol do time da Ponte. Tem que esperar aqui para ver por uma outra câmera, Daniel. Eu não sei, eu estou em dúvida por enquanto aqui. Pela primeira imagem assim, eu estou um pouquinho em dúvida. Mas, sobre as trocas na ponte, corrijam-me se eu estiver errado. Mas, eu acho que já foi todos os amarelados e já foram para o banco já. Acho que o Hélio dos Anjos já estava preocupado e já trocou todos os amarelados. Vitor. O time com muito mais emoção. Arthur Rezanha do interior. Informando. Perdão, Daniel. O número 15, Arthur da Ponte, que estava amarelo, ainda está em campo. Só fazendo uma leve correção, já que o Vitor topou nesse ponto. Mas, como o torcedor da Ponte Pretano não tem um dia de paz, né, Daniel Ramalho? Marca o gol no momento da partida, não é complicada. O Everton entrou para tentar dar uma criatividade na lateral direita, que vinha sempre perdido. Faz o gol, mas estava impedido. Maravilha. O time, aquela confusão lá, o time do Novo Horizontino fez duas alterações. Daqui a pouco, assim que o Rafa tiver informação, ele traz para a gente aqui. Fuximão com muito mais emoção. Lá vem o time do Novo Horizontino aqui pelo lado de mim. Tentou fazer a jogada de lepo. Levantamento. Espalha o goleiro. Sobrou. Atenção. Lá vem o time do Novo Horizontino. Batida. Em cima da linha. Atira, atira. A defesa do Ativo na ponte. Ainda sobra ainda o Novo Horizontino. Tenta ir para o jogo, para o lado esquerdo. Seira de qualquer forma, a defensiva faz de volta. Tira o perigo da boca do gol. É muito mais emoção para você. Informando. Futebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior. Aqui você não perde nenhum detalhe. E lá vem o time do Novo Horizontino. Começa a gostar do soco. Toca de cabeça. Tira, tira, tira. Tira de qualquer forma. Ajuda o tal. Tira o estanteiro. Que perigo. Passou muito perto, mas saiu lá pelo lado esquerdo do goleiro. Caique. Tira o escanteio para o Novo Horizontino. Pelo lado direito, Daniel. Daqui a pouco tem um comentário no Novo Horizontino. Pensa as movimentações. Lá vai lá. Spalma. Tira o goleiro. Caique. Tira o perigo da boca do gol. Sobra com zero. Vem velocidade. O time da ponte. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Metida de bola. Lá vem ponte. Vem para cima. Liga a defensiva para fazer o corte. Sobra de bola. Ainda no meio. Toca na bola. A bola vai sobrando. Não deu certo o toque. Não deu certo. E é colocando na cara do gol. O Matheus Jesus já metendo zero na cara do gol. Falta em cima dele. Falta para o time da ponte bater. E vai amarelar para o time do Novo Horizontino. É isso. Correto, Daniel. Continuou com muito, mas é uma senhora Cris. Correto. O cartão amarelo para o volante da equipe do Novo Horizontino. Que fez a volta no Matheus Jesus. Num contra-ataque muito veloz da equipe da Ponte Pretana. Quem levou o cartão amarelo da equipe do Novo Horizontino. Foi o camisa número cinco. Putebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior. Amanhã tem a grande final. Você não perde nenhum detalhe. Nenhum detalhe. É falta para o time da Ponte Pretana. Quem sabe agora. Trinta. Trinta já se foram. Nesse segundo tempo do jogo. Um horário maravilhoso para sair um golzinho. Seria agora. Seria agora a hora da emoção. A torcida está naquele êxtase. Está naquela expectativa. Na direção da emoção. O Josemi vai colocando quatro, cinco homens na barragem. A barreira vai ficar exatamente... Pois não. Informando, Cris. Elvis e Júnior Tavares parado na bola. Torcedor Ponte Pretano. O Vassona, nome do Elvis. Capitão da equipe Ponte Pretana. É ele que vai para a cobrança. Vai ser autorizado pela Edna. Está com toda a emoção preparada. Torcedor está lá com um grito de gol entalado na garganta. Quem sabe não saia agora. Lá vai Elvis. Júnior Tavares está ao seu lado também para a batida. Vai ser autorizado pela Edna. Elvis correu para a bola. Mateu, a bola passa perto do... A linha de fundo. Tiro de meta para o time do Novo Horizontino, Cris. Tiro de meta para a equipe do Novo Horizontino. Elvis pegou até com direção a bola, mas ela pegou um pouco de altura. E o goleiro do Novo Horizontino só acompanhou essa bola para a linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pela equipe do Novo Horizontino. Daniel. A terra, bar do alemão, girando o tempo e placar do futebol para você. Trinta e dois jogados. Segundo tempo de jogo. Ponte zero. Novo Horizontino zero. Um a um agregado. É o segundo tempo de jogo. Tudo mais açúcar, ele é a grande final do baulismo da Série A2. É a final do jogo de final. E você vai conferindo aqui. Na rádio resenha do interior aqui, você não perde nenhum detalhe. O time do Novo Horizontino no ataque a tentativa. Ali chega defensiva para fazer o corte. Tira o perigo na boca do gol. O Felipe, a bola sobra ainda. Lá vem o time do Novo Horizontino tentando fazer a jogada. A penaltada de esquerda jogou. Chega por passo ali. Toca por último. E o jogador prata. Rão prata e a bola saindo. Tiro de meta para o time da ponte. Tiro de meta para o time da ponte. Tiro de meta para o time da ponte. Daniel, Daniel. Jogados, jogados. Lincoln e o jogo. O jogo segue lá e tá. Agora a ponte vai chegando. O Novo Horizontino teve duas boas oportunidades. Chegando muito bem ali com o Everson, com o Ronaldo. A equipe de Novo Horizonte parece que sente a vontade até jogando fora de casa. A ponte marcou o seu gol, estava impedido. Tem boas bolas também nas jogadas paradas com o Elvis, com os amigos fechados, quase fez gols olímpicos. O Amaral que saiu também, que jogou bem. Matheus Jesus agora, que começou bem a sua etapa, parece ter uma abaixada no ritmo de jogo. Um jogo muito bom aqui, majestuoso. Lá e cá, as duas equipes puxando de abrir o placar, tudo em aberto, Daniel. Lá vai formando. Daniel? As duas alterações, Daniel, no Novo Horizontino. Saiu o camisa número 7, Ailon, e o número 11, Roberto. Entraram o 23, Raul Prata, e o 20, Marlon. Olha, antes disso, eu gostaria de só fazer a correção, que na última falta ali para a Ponte Preta, quem levou o cartão amarelo foi o camisa número 3, o Adriano, e não o camisa 5, o Giovanni. O camisa 5, o Giovanni, levou o amarelo ainda no primeiro tempo. E já passou também os 30 minutos, que falaram dos 30 minutos, a partir dos 30 minutos que a Ponte faz o gol. Então já está na hora dela fazer. E foi mostrado aqui o lance pelo VAR, sobre o gol da Ponte Preta. E ainda estou em dúvida, e parece que se fosse para estar impedido, seria levemente pelo tronco do jogador da Ponte Preta. Daniel, só para a gente finalizar esse assunto do lance do impedimento, se não tivesse sido, o VAR tinha corrigido a árbitra. É muito simples de fazer a leitura. Se o VAR não corrigiu a árbitragem dentro de campo, é porque estava impedimento. Segue com você, Daniel. Fuximão, com muito mais emoção, rádio resenha do interior, levando para você a grande final. Marca dos 35 segundos, já se foram. Zero para o time da Ponte, zero no horizontino. É a grande final. Daniel! Já temos público e renda. Um público total de 17.094 pessoas, para uma renda de 256.500 reais. A renda aí, o público aí, maior do que da semana passada ainda, do jogo da semifinal, hein? Recordos e renda. A torcida da Ponte está dando show. Um show. O campeonato inteiro está no show. Nas finais, então, nem se fala, né? Esgotados os ingressos totais para a torcida da Ponte. Está no apoio ainda. Vai lá. O time da Ponte tenta sair para o... Daniel! ...toca na bola para o Matheus Jesus. Tentou fazer a jogada por ele. Passou, vai jogando. Pois é, informando, Cris. Daniel, só um detalhe. Você falou que o torcedor pontipretano vem dando espetáculo em todos os jogos do Moisés Ucarelli. Lembrando que, nos jogos fora, o torcedor pontipretano esgotava todos os ingressos da torcida visitante. Torcedor que abraçou esse time desde a primeira rodada até a data de hoje, nessa grande final entre Ponte Preta e Novo Horizontino. Retorno com você, Daniel. Torcedor apaixonadíssimo com esse time. Realmente está ajudando a carregar esse time que tem feito uma brilhante participação. Líder em zona do ator e na fase e no campeonato por completo. Que informando, Cris? É, é, é... Professor Hélio dos Anjos e a árbitra número um da partida, Edna. Uma pequena discussão na lateral do campo ali. O professor Hélio dos Anjos aplicou um cartão amarelo definitivamente na árbitra de jogo. E tivemos troca também. Tiveram uma pequena TR. Saiu o lateral esquerdo Heverson e... Saiu o lateral esquerdo Heverson do Novo Horizontino e entrou um atacante, Léo Tocantins. Troca de um lateral esquerdo Heverson, camisa 6, pelo Léo Tocantins, camisa 17. 38 jogados, Vitor. O que que pretende o Eduardo Batista? Já está pensando nas possibilidades dos pênaltis? Ah, muito provavelmente isso. Ah, e também a partir do momento que ele coloca um atacante no lugar do lateral esquerdo também, é, ele também corre o risco de levar um, de levar um gol, né? Que deixa o time mais exposto, com três zagueiros. E, mas ao mesmo tempo também, é, fica um time mais ofensivo, vai tentar buscar o gol até o final e tentar evitar as penalidades. Daniel, o Heverson, apesar de ser lateral de formação, ele estava fazendo uma função aqui, bem adiantada, aqui, bem de ponto esquerdo, aqui na frente, no mesmo lugar que o Léo Tocantins entrou agora, tá bom? Maravilha! Pela informação, esse é Rafael Garcia, trazendo todos os detalhes. Você está dentro de campo com a rádio resenha. Lateral para o time da ponte. O Silvio Tavares se vai para a batida. A bola alçada para o interior da grandeira. Siga defensiva para fazer o corte. Sobra de bola ainda com o time da ponte. Lá vem de um do Tavares, metendo a bola, vai para trás, vai para cima, Cássio, tocando a bola, tocou, para cima. E o time da ponte preta fez a proteção, Lepo, a bola saindo. Escanteio para o time da ponte. Vacilou, Lepo, a ponte, vem para cima no finalzinho, Cris. É, nesse momento, Daniel, vem o torcedor, vem a comissão, vem o presidente, vem todo mundo cheio de expectativa. Elvis na bola parada, vai com você, Daniel. Direção da emoção, 40 minutos jogados do segundo tempo. Elvis vai para a batida, autorizado o levantamento. Siga defensiva para fazer o corte. Vai sobrando aí, com falta marcada do Tavares. Falta para o time. E todos vão tirar o bater. Adegra Bar do Alemão, cheio do tempo. E parto futebol para você. E parto futebol para o time da ponte. 0 para o time do Novo Horizontino. É a finalícia do Paulista, na dois de você com o ídolo, na rádio resenha. Quando lá tem time do Novo Horizontino. Tocando lá na rica, no lado esquerdo. O levantamento do Novo Horizontino. E a grande era roupa. Chega, Lepo. Abate contra o Tavares. Saiu. Saiu. Para a linha de fundo. Escanteio para o time do Novo Horizontino, Rafa. Escanteio para o Novo Horizontino. Reclamou ali o lateral de o Tavares. Mas foi confirmado o escanteio. Marlon, número 20, na bola, Daniel. Futebol com muito mais emoção. Rádio resenha do interior. Aqui você não perde nenhum detalhe. Aqui você fica por dentro de tudo. Olha o levantamento. Sai lá. Caique. Dá um soco na cara da bola. Na sobra de bola. Vai lá. Dá um pico na bola. Isolou para o linha de fundo. Tiro de mata para o time da ponte. 42 minutos jogados no segundo tempo de jogo. Um a um agregado. Com esse resultado, nós iremos para as cobranças de pérola. Imagina a emoção. Muita emoção para você. E você não vai perder nenhum detalhe. Prova a auto-proteção veicular. Protegemos o seu veículo de verdade. De forma personalizada. E o jeito que cabe no seu bolso. E você, ouvinte da Rádio Resenha, tem 30% de desconto. Experimente. Faça sua votação pelo WhatsApp. 019-99275-2019. Futebol com muito mais emoção. Rádio Resenha do interior. Aqui você não perde nenhum detalhe. Lembrando, né? Lembrando você, torcedor. Vai comemorar, hein? Lá. Cervezas. Diziosíssimas. Bebidas nacionais importadas. Lá você tem tudo, né? Tudo para você fazer aquela festa. Torcedor, a ponte preta não está na expectativa. A lua até a gavar do alemão. Se prepara aí. Porque vamos ser. Você não é falta para o time da ponte preta. É falta para o time da ponte preta. Está batendo. Aqui você não perde nenhum detalhe. É na direção da goleira. São pra lá que eu vou para o 43. 43 minutos. O 0 a 0 no jogo. Esse resultado. O gol do próximo gol de Elton está fora. É o vitor que vai para cima. Lá que fez o gol do time. Vai ter levantamento para o interior. Sai do gol. Já se me fez a defesa. Foi firme o gol do gol de João Quino para fazer a defesa, Cris. Foi firme. Chegou muito inteiro na jogada, Daniel. Após a defesa. Valoriza um pouco o lance. Simula uma contusão no ombro. O 19 já é da equipe ponte pretana. Ajuda o mesmo a levantar. Torcida ponte pretana a protesa. Chamando de timinho. Mas faz parte do futebol. Faz parte dessa cativa. Faz parte dessa experiência. Um grande jogo, hein, Daniel. Uma grande final aqui no Majestoso. Um jogo multidisputado. Jogaço mesmo. Jogaço e você vai conferindo aqui na Rádio Reserva do Interior. Com esses resultados, vamos para os penais. 0x0, 44. 44 do segundo tempo. Um a um agregado. Com esse resultado, teremos a definição do campeão. Nas cobranças das penalidades máximas. É muito mais emoção para você aqui na Rádio Resenha. Acredito que você me responde. Falta para o filme. Dá para te bater aqui. Faço uma intermediária. Aqui você não perde nenhum detalhe. Aqui você fica por dentro de tudo. Rádio Resenha do Interior. Muito mais emoção para você. Vem comigo. Vem nessa. Elvis vai passando a batida. Aqui ainda no setor de receta do Tiraponte. 44. 44,50. 44,50 no segundo tempo do jogo. 0x0. A partida vai ganhando. E emoções desse finalzinho. A ponta indenícita. Que é a definição do jogo. A batida de bola. Então, interior da grandeira. Feito o giro. Até para o gol. Uma passa. Espeta no gol. Informando. Cinco minutos de acréscimos. Vamos a 50. A pega parto alemão. Girando o tempo. E placar do futebol para você. Jogados 45 minutos e 45 segundos. O segundo tempo do jogo. Mestre Azucarelli. É o jogo final. É a filha limíssima. Zero para a ponte. Zero para o título do novo exaltido. Um a um no agregado. Com esses resultados. Os bancos para a pênalti. Temos aí. Mais quatro minutos para o jogar. E é pedido. O Raul Prata. Vai. Chega o time do novo. No gel. Tira. Bateu o fraco. Tranquilo para o pé. E valeu. Ele está aí. Alçando para o nome. Vamos lá. Esquerdo para o nome. Vamos lá. Do fim. Limpeza do lance. Vai saindo. Do fim. Sai forte. Jesus. Conseguiu. O nome do meio campo. Ricardinho. O tempo. Não conseguiu. A bola espichada. Muito forte. O filho do Tava. Reformado do Sactão. Você encontra tudo para a sua reforma. Construção e acabamento. Ainda tem os baos específicos. Apenas de churrasqueira. Vamos visitar. Avenida Carlos. Na sede. A filma de Almeida. Futebol com muito mais emoção. Rádio resenha do interior. Aqui você não perde. O mesmo detalhe. É lateral. Boa. Briga o leco. O padrão. A batida. Especialada. Escreva de qualquer forma. Espaça. A bola vai. O bate. Rebate. Sobra ainda com o time. O horizonteiro. A tentativa lá na frente. Vai sobrando. Aqui atrás. A bola sobra ali. A bola sobra ali. Ainda com o time. O horizonteiro. Com o ritardinho. O número do vídeo. Aventura na frente. A polícia leva. Vertida de bola na frente. Tentou o domínio. Não conseguiu. Tivemos um problema até com o nosso narrador Daniel. A ponte preta vem com seu zagueiro central. Constrói. Articula. Vem conduzindo a bola. Matheus Jesus recebe a bola. Passa errado. Desarme da equipe do Novo Horizonteiro. Falta pela... Marcada pela árbitra Edna. Um jogo muito obrigado. Um jogo muito difícil. Um jogo muito pegado aqui no Majestoso. Lincoln Oliveira. Chegando agora a quase cinquenta dessa segunda etapa. O que você fala desse grande jogo nessa final aqui no Majestoso? Grande jogo, Cristiano Leonardo. Jogo digno de uma final. As duas equipes tiveram oportunidades de sair do Moisés Lucarelli vitoriosas. Por detalhes o gol não saiu. Em certos momentos a ponte foi melhor. Em outros momentos o Novo Horizonteiro foi melhor. Quem levar o título hoje vai ser merecido. Independente de qualquer ocasião, de qualquer circunstância. Foi um jogaço o Cristiano Leonardo. Daniel Ramalho, eu retorno com você. Junior Tavares recebeu a bola na linha de fundo. Tavares recebeu a boca de cabeça, bola na paz, sai esquerda do gol e vai pra fora! Chegava o time da ponte. Chegou. Chegado ainda não. Tinta, 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 tinta na trave, vão ter que pintar a trave ali no Bocapo. chegava em cabeça, quase o gol da ponte quase o gol pontipretano a bola, como você já mencionou a tradição, passou tirando, eu vi gol viu Daniel, eu vi gol, estou chegando pontipretano você não perdeu o detalhe os melhores produtos com os melhores preços de marca, você só encontrava na musicia o arreio penteado número 505 no centro de campeonato futebol com muito mais emoção rádio resenha é Cristiano Leonardo no momento em que a árbitra Edna Alves encerra a partida iremos para penalidades máximas, emoção até o final quem diria em três meses rádio resenha, presenciam duas sinais e a segunda decisão com penalidades Cristiano e aí, pênalti, ele não queria ou não é? Cristiano realmente Lincoln Oliveira uma emoção muito grande, o torcedor pontipretano faz uma festa tremenda uma final de campeonato em prática com uma pitada maior ainda rapaz 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 É, Rafael. É isso aí, final do jogo. Penalidades máximas, Rafael Garcia. E aí, o que achou do jogo? Independente de quem vença, vai ser merecido, né, Rafael? Lincoln, concordo com você, quando você disse que qualquer equipe que sair vitoriosa é merecedora, fizeram uma grande final. Nós tínhamos expectativas de muitos gols, mas o jogo muito brigado, muito disputado. Qualquer uma das duas equipes poderiam sair vitoriosas, ter feito gol, as duas tiveram chance. Não foi um 0x0 chato, foi um 0x0 com as duas, equipes buscando gol, buscando ataque, é o jogo todo. E vamos ter o campeão aí decidido nos pênaltis, e qualquer uma das duas equipes que conseguirem ganhar nos pênaltis, vão ser merecedoras aí desse título do Campeonato Paulista da Série A2. É, Vitor Conte, que jogaço, hein? Partidaça entre Ponte Preto e Novo Horizontino hoje. Foi uma partidaça, os dois finalistas fizeram uma partida digna de decisão. E aí, Vitor, pênalti é loteria ou não é a final? Ah, foram sim, eu também concordo que qualquer um que levar é merecedor, porque foram dois jogos maravilhosos, dignos de final, não foram jogos chatos, que pararam muito, com muitas faltas. Foram duas equipes buscando o gol. Sobre esse negócio de pênalti, ser loteria, pra ser sincero, tem que treinar muito. Eu acho que é mais treino dos jogadores, dos goleiros, tanto os batedores como os goleiros. Eu acho que tem que ter um pouquinho de sorte também. Todo craque tem que ter um pouquinho de sorte. Mas também tem que ser, eu acho que tem que ser treino. Cristiano, já tem alguma informação em que lado vai ser a cobrança de pênaltis? Quem vai começar batendo? Já tem algo sobre isso? Aparentemente, do lado do torcedor visitante... Lincoln, aparentemente... Os fotógrafos estão já se posicionando. Aparentemente, o lado que vai ser cobrança... As cobranças vão ser no portão principal do Moisés Lucarelli, no portão do Pracar eletrônico. E eu já estou me encaminhando pra essas cobranças desses pênaltis. Já dá pra ter uma noção aí de quem vai começar batendo. Pelo jeito... Lincoln, parece que não. Estou voltando. Lincoln, parece que não. Parece que o lado é o que eu estava mesmo. Já estou voltando. Está toda a reportagem vindo pra esse lado aqui. Onde foi defendido pelo goleiro Kaique no segundo tempo. Então, é pro lado aqui da torcida do Novo Horizontino. Que vai ser as cobranças dos pênaltis. Já estão descolocando. E o Novo Horizontino com o atacante número 9, Ronaldo, para a primeira cobrança. E Kaique no gol. Daniel. Lá vem o time do Novo Horizontino pra cobrança do primeiro pênalti. Novo Horizontino começa batendo. Vai pra batida o time do Novo Horizontino. Arruma a bola com muito carinho. O goleirão Kaique vai pro centro do gol. Os goleiros que se houveram muito bem durante o jogo. E você não perde nenhum detalhe aqui. Muita emoção. A Edna vai lá, conversa com o Kaique. Ajeita a situação. Explica toda a situação. O que ele pode fazer, né? Pezinho em cima da linha, pelo menos um. Pra defesa. E vamos que vamos, né? Vamos pra batida. O time do Novo Horizontino vai começar batendo. Vai pra batida o time do Novo Horizontino. É perigo pra boca do gol. E é claro, né? Na direção, na marca fatal. Quem vai pra batida é o Ronaldo número 9. Ronaldo vai ser autorizado pela Edna. No centro do gol da Kaique. É Ronaldo pelo Novo Horizontino. O Kaique pela ponte. Vai pra batida. A bola na marca da Cal. Na marca fatal. Lá vem o time do Novo Horizontino pra batida. Quem vai pra batida ali é o 9. É o Ronaldo. Vai ser autorizado pela Edna. Muita demora pra começar a bater o pênalti, viu? Muita demora. Demora demais. Demais, demais, demais. Ele vai lá. Agora ela quer acertar a parte de trás ali. Com os repórteres. Né? Tá preocupada com o avião que tá passando. Acho que tá na hora dela se importar um pouquinho mais com aquilo que tá se passando ali dentro dos campos. Porque é a hora do pênalti. É muita demora. É muita demora. É muito nhenhénhé. Teve todo esse tempo aí pra acertar. Todo esse detalhe. E vai acertar agora. É uma crítica pra aglitrar. Depois não, informando. Me parece que o que eles estavam acertando é a câmera do VAR, tá? Essa é a preocupação aqui. Tem o quinto árbitro ali pra orientar a câmera do VAR que tá posicionada para as cobranças. Daniel. Mas tiveram tempo pra isso, né? Pois não, informando. Exatamente. Tiveram tempo. E isso acaba desconcentrando as duas equipes num momento tão importante, tão decisivo da partida, né, Daniel? Sim, Cristiano. Vai que é sua, Cristiano. Pois não, Cris. Se tiver alguma informação, Cris, eu acho o seguinte. É muita demora. Eles tiveram todo esse tempo pra ajeitar. Agora vão ajeitar a hora que as equipes estão posicionadas pra batida do pênalti. Aí vão lá, opa, tá errado a posição da câmera, né? Isso aí não é VAR, já. É futebol profissional. Daniel. E eu acho que as críticas, elas têm que ser feitas assim. Porque prejudicam as equipes. Pois não, informando. Língua Oliveira, Rafael Garcia. Nesse momento, Rafa, parece que desligou a câmera ali, a televisão ali. Até por isso a demora nas campanhas de pênalti. Vocês ouvintes da Rádio Resenha. Canal do YouTube, Facebook e Twitter. Nesse momento, o jogo paralisado devido à câmera de transmissão ter parado neste momento. Parece que o que tá acontecendo, aparentemente, é isso. Problema na transmissão. É, pelo jeito estão correndo com uma outra câmera lá. Vai trocar a câmera. Pelo menos isso, né? Agora, todo esse tempo... Daniel, na verdade, Daniel... Oi? Pois não? Daniel, na verdade, o que foi colocado ali na câmera foi um tripé. Porque ela estava no ombro do cinegrafista. E agora ela tá num tripé parada. É a câmera que vai... Vai tá controlando ali se a bola entrou ou não entrou. Pra ter a imagem do VAR. Que isso... Nem todos os estádios têm isso já pronto. Aqui, ela foi colocada ali perto da bandeirinha de escanteio. Que é a câmera que vai ser esse controle da... Se a bola vai entrar ou não. Parece que agora vai, hein, Daniel? O detalhe é o seguinte. Ufa, né? Ufa, né? O detalhe é todo um tempo pra colocar uma câmera, pra posicionar uma câmera. Ou seja, vai pra pênalti e eles demoram todo esse tempo. E autorizado pela arbitragem. Vai cobrar do time do Novo Horizontino. Ronaldo vai pra bola. Correu pra bola. Atenção, lá vai o time do Novo Horizontino. Caique no centro do gol. Caique pegou! Pegou o goleiro da ponte na primeira cobrança. O que que aconteceu? O atacante evidentemente esfriou, desconcentrou, ajudou o goleirão. Aí deu no que deu. Aí, ó. Caique, que defesaça do Caique! Caique! Foi buscar no canto esquerdo. O Ronaldo foi correndo devagar, devagar, devagar. Escolheu o canto e o Caique acertou. E foi buscar uma bela defesa do goleiro da ponte preta. Agora, Matheus Jesus na bola, Daniel. Matheus! 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 Matheus Jesus vai pra bola. Quem sabe agora, quem sabe agora, quem sabe agora, o time da ponte vai, abre o marcador das penalidades. Matheus Jesus vai ser autorizado. O goleirão, Jorge, está no centro do gol. Vai ser autorizado pela Edna. Autorizado. Vai correr pra bola. Matheus Jesus vai pra um gol. Vai pro gol. Autorizado. Atenção, correu pra bola. Matheus e defendeu o Jorge Mili. O Jorge Micaio firme no canto esquerdo. Passa em frente da defesa. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Um tiro forte, rasteiro, mas quase que no meio do gol. E o goleiro, Jorge Micaio, pra fazer a defesa. Erra também, continua 0x0. Agora, Ricardinho, número 8, para o novo horizontino, Daniel. Ricardinho, vai pra bola. Atenção, pode ser agora o gol do time do novo horizontino. O final é o aneiro do Caíque, vai ser autorizado pela arbitragem. Ricardinho, autorizado. Correu pra bola. Matheus é gol. Gol do novo horizontino. Abre o marcador, nós cobramos de fênaltis. Ricardinho, bateu aí no canto direito, rapaz. Forte meia atura, 6 chances para o bom goleiro Caíque. Faz o seu primeiro gol no novo horizontino, novo horizontino 1. Ponte preta 0, Daniel. E quem vem lá, não tira a ponte. 21, Cássio. 21, Cássio. 21, Cássio. Bom, o Daniel teve um probleminha aí. Quem é que tá na bola, Rafael Garcia, confere, vou tentar enfatizar. César Martins, César Martins na bola pro Dom Horizontino. César Martins, César Martins, César Martins. Muito bem, o goleiro Kaique foi buscar no cantinho uma bela defesa. Agora a ponte tem a chance de ficar na frente novamente. Vem pra bola agora o jogador, o atacante da ponte. Uma bela defesa do goleiro Kaique. Me parece ser o Ramon Carvalho. Ramon Carvalho vai pra bola. Até o gol! A gente vai pra frente do canal do momento. Desivido, já na terceira comprensa das penalidades. Rafael Garcia, 2 a 1 pra ponte. Bateu muito bem o Ramon. Pênalti convertido, 2 a 1 pra ponte. Daniel. Voltamos, finalmente. Vamos lá, vou ficar ligado. Porque tem o meu celular. O ponte vai vencendo 2 a 1. Kaique fez defesaça. O Ramon foi lá, converteu. É jogo de bola pra você aqui na Rádio Resenha. É emoção. É emoção na definição do campeonato. Nos pênaltis. O Kaique que tá lá nos pênaltis. Quem sabe mais uma defesa seria lindo, lindo, lindo demais. E a ponta, a ponta, a ponta batida. É o número 17 do time do Nelton Tantiz. O time do Nelton Tantiz. O Nelton Tantiz vai pra batida. Daí, que nos pênaltis do Nelton Tantiz. O Nelton Tantiz bateu. Defendeu o Kaique. Mais um. Mais um. Mais um do Kaique. Caiu firme no canto direito. Defendeu o Kaique, Rafa. Mais uma grande defesa do grande goleiro Kaique. Foi buscar de novo no canto direito. Agora, Júnior Tavares na bola. Se fizer, a ponte é campeã, Daniel. Se fizer, a galera vai soltar o grito. Eu quero os microfones apertos pra ouvir. Pra ouvir a festa. Pra ouvir o torcedor que tá com o grito entalado. Júnior Tavares. Júnior Tavares. Júnior Tavares no centro do gol. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser agora. Pode ser o campeonato. Júnior Tavares vai ser autorizado. Atenção, galera. Júnior Tavares correu pra bola. Paradinha. Atenção. Bateu. Pega o goleiro Jorge. No lado direito, ele foi lá. Feita a defesa. O Jorge me pegou. O Jorge me pegou. Agora, se o Kaique defender. Se já pensou o que pode acontecer. Vai ser uma festa de intriga. A ponte tem duas chances ainda. Pra ser campeã. Ou defender o Kaique. Ou fazer a cobrança do último pênalti. Daniel. A defesa do Júnior Tavares foi muito bonita. Pois é, então, mais do Cris. Daniel, detalhe aí. Se o Kaique França pegar essa cobrança. Torcedor ponte pretalho pode soltar o grito, hein. Kaique França. Vai com você, Daniel. Marlon vai pra bola. O número 20 do novo pênalti soltino. O Kaique França doce da ponte preta. Tá nas mãos o Kaique. Pode ser agora. Atenção. Atenção, galera. Microfone aperto porque pode ter emoção. Marlon correu. Bateu. Kaique defendeu. Foi gol. O Kaique toca na bola. 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 Sanchi. 2x2 nas cobranças de pênalti. É a Sanchi do time na ponte preta. Quem vem lá, Rafa? Elvis, o camisa 10 e capitão da equipe. Tem a bola no título nas mãos. Pra se converter, a ponte é campeã. É, Elvis. Com a esperança do torcedor pontipretano dos pés. É, o Jorge, com a esperança do torcedor do novo horizontino. Com os braços, com os pés, com as pernas, pra tentar defender. Só que Elvis, o número 10. Não tem noção. Não tem noção. O torcedor tá no espectáculo. Quero microfone aperto pra ouvir a galera. Quero microfone aperto pra ouvir as galera. Quero microfone aperto pra ouvir o som da galera. Elvis, a tensão. Agora, bateu, é gol! Na ponte! Na ponte! Ponte preta campeã na Série A2. Uma festa incrível, incrível. Toru Moisés no cara L. 3x2 nas penalidades. Zera as pedras no tempo normal, 1x1 não agregado. Ah, ponte é campeã! Ah, ponte vai levantar a taça! Uma festa sensacional do torcedor pontipretano. Elvis, batendo um pênalti magistral. Rolando a bola pro canto direito do goleirão. Põe resultado final, 3x2 nas penalidades. Ah, ponte é campeã Cristiano Ronaldo. Rafael, é contigo a festa do torcedor pontipretano. Ponte preta 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 do torcedor pontipretano. Festa, que festa, que festa, no mais gestoso, Lincoln. Que jogaço, Daniel Amaralho. Demeceu até o final. Os goleiros sendo os grandes gols da partida. É aí que pensa, acabei pegando mais. O meu goleiro Jorge, no Novo Horizontismo. Um título impenestável da batata. Apenas uma derrota em toda a competição. A Ponte Preta e o Novo Horizontismo. Volta para o Sinhado Paulista. Mas, no final, quem levanta o troféu é a Macaca. Por ter sido o melhor time da base do Luz. Por ter sido o melhor time durante toda a competição. O trabalho mais longevo do Luz. Coroa o trabalho do Luz. A Ponte Preta quebra aquela cama negativa. Que tinha de não conquistar títulos. Conquistam o bicampeonato da Série A2. Quando foi na Paulista. Depois de 54 anos. Acaba o jejum do Luz. Gerações que não viram a Ponte Preta campeã. Agora soltam o bicampeonato do Gustavo Encalado. Ponte Preta campeã do campeonato Paulista da Série A2. De 2013. Que festa maravilhosa faz a torcida da Ponte Preta. A Macaca. A Macaca está de volta à Série A1. A Macaca é campeã da Série A2. Brilhante campanha. A Macaca, como o Lincoln disse. Apenas uma derrota. Perdeu exatamente para o Novo Horizontismo. Fora de casa. E mandou seus jogos com ampla vantagem. Vitor. Festa incrível na Ponte Preta. Vitor. Ah, uma festa maravilhosa. Um estúdio maravilhoso que tem a Ponte Preta. Mais do que merecido pela campanha que fez. E agora também nos pênaltis. O Kaique França brilhou. Pegando três pênaltis. Como o dia disse. Nosso amigo Rafael. 54 anos. Mais de meio século. Metade. Sem. Sem ganhar um campeonato. Merecido a Ponte Preta. E agora. O proféu fica em casa. Eu ia falar leva para casa. Mas já está em casa. Festa incrível. Torcedor do Ponte Preta. A Dega Bar do Alemão hoje. Prepara os estoques. Cerveza gelada. Essa torcida vai lá. Invadir a Dega. Bebidas. Vai não. Informando. Daniel, só queria fazer um adentro. O Vitor. O Vitor. A Ditta que tem 122, 122 anos. Vai fazer 123 esse ano. Dá para ter uma noção do que é isso. O Gerações e gerações que não viram a Ponte Preta. . 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 O que promete esse tipo de aponte? A Ponte Preta mostrou o calibre que tem esse time. Eu acho que é muito importante. Esteve aqui na cidade de Ribeirão Preto. É bem próximo de onde eu estou. Estou falando da cidade de Jabuticabal, para que você tenha uma noção. A gente faz um esforço aqui para levar o melhor para vocês. Não tive condições de estar em Campinas para ver essa festa maravilhosa. Nós estamos falando aqui a 350 quilômetros da cidade de Jabuticabal, de São Paulo, para que você tenha uma noção. E a gente percebia isso. O Ribeirão é muito próximo daqui. E o time do comercial veio muito devagar. No primeiro jogo, quando o time da Ponte teve duas expulsões e o time conseguiu levar o empate até o final, ali estava se criando um time vencedor e um time campeão. O time da Ponte, vou repetir, em casa foi soberano. Sempre soube da sua força dentro de casa e fora de casa. Quando precisou realmente lutar contra muitas coisas adversas. O técnico Hélio demonstrou ter esse time na mão, deu uma robustez para esse time, amadureceu esse time. E esse time, aqui contra o comercial, saiu na frente, tomou um empate, dois jogadores a menos, conseguiu segurar o empate. Nos jogos que ele fez, principalmente fora de casa, ele conseguiu resultados simplesmente sensacionais. super interessante e conseguiu levar a decisão para dentro de casa, nunca em desvantagem. Isso é muito importante. E isso fez a Ponte cada vez mais forte dentro de casa. O torcedor acreditou desde a primeira rodada, veio apoiando essa equipe, vestiu a camisa, foi, para mim, o décimo terceiro jogador. Para mim, o décimo segundo é o Hélio que joga contra a equipe. E a Ponte chegou nessa fase aí, com a torcida fazendo a festa, merecidíssimo o campeonato do time da Ponte Preta. E vem aí, campeonato brasileiro, com até certeza, o Hélio vai buscar jogadores, juntamente com o Everly, com a diretoria da Ponte Preta, jogadores pontuais para agregar a essa equipe. Importante não perder ninguém. É difícil, porque são jogadores que apareceram aí, estão aparecendo. E uma coisa eu tenho certeza, outra coisa que a Ponte tem, que é fantástica, quando olha para a categoria de base, e começa a pinçar jogadores, e tem como um treinador, o Hélio, que sabe como ninguém lançar um jogador, e esperar a hora certa, isso tudo vai se encaixando, as peças vão se encaixando, e essa festa que hoje está tendo no Moisés do Carelli, essa taça que está sendo levantada pelo time da Ponte Preta, no Moisés do Carelli, não é uma coisa portuita. É um trabalho e um trabalho muito bem feito. São os frutos que a diretoria da Ponte Preta confiou no treinador, que, eu vou usar uma expressão aqui, é macaca velho, conseguiu agregar a esse time uma experiência fantástica, trouxe o Matheus Jesus, Matheus Jesus, você quer jogar futebol? Ele que vinha do Corinthians, com problemas, extracampo, eu quero, eu quero o professor. Comprou a ideia dele. O Zé, Zé, para mim, é uma revelação sensacional. Um jogador que o professor Hélio conta, nas suas coletivas, a história do Zé, o Zé que vem do futebol amador, trouxe ele, colocou, sabe, algumas características, principalmente, características de posicionamento em campo, e foi melhorando essa equipe. Lincoln, eu já falei demais, agora eu quero o que vocês falam, o que vocês posicionam a respeito disso, né? É o que a gente viu, a história da Ponte Preta sendo contada nessa segunda divisão, em toda a campanha. Com certeza, Daniel. Eu concordo com tudo o que você disse. O técnico Hélio, com toda a sua experiência, o técnico vitorioso, com muita roubagem, conseguiu dar uma identidade para esse time da Ponte Preta, que muitas vezes, no ano passado, parecia que não tinha. Esse ano, a Ponte Preta demonstrou ter uma identidade para o primeiro, até o último jogo da Série A2 do Campeonato Paulista. foi indiscutivelmente o melhor time. Conseguiu resgatar o futebol de o Júlio Tavares, que iniciou muito bem no São Paulo, depois teve uma queda. Que nem você disse, conseguiu resgatar um bom futebol do Matheus Jesus. Trouxe boas revelações, como o Jé. Ele é um ótimo jogador, também um garoto muito promissor, muito habilidoso. é uma equipe que foi impecável do começo ao fim. O Hélio conseguiu dar uma cara para esse time da Ponte Preta. E é um trabalho que tem uma longevidade que, se mantido, vai colher muitos frutos ainda no restante da temporada. É um time que, na disputa do Brasileirão da Série B, pode chegar forte para brigar por uma vaga na Série A. Claro que a Série B demanda muito mais do que da Série A2. Tem uma logística maior. Você tem times do Nordeste fortes. E você tem times de outros cantos do Brasil também muito fortes. Você tem times paulistas fortes. Você tem viagens maiores. Mas a Ponte é um time que tem qualidade para brigar lá em cima na Série B do Campeonato Brasileiro. e que tem um técnico que tem o time em mãos. É um técnico que sabe a hora de mexer. Um técnico que sabe como se manifestar nas entrevistas. Mesmo sendo um treinador que, na beira do campo, não demonstra uma certa tranquilidade, muitas vezes, é um treinador que tem o grupo nas mãos e que não deixa nada extra-campo subir a cabeça dos jogadores. Então, parabéns à Ponte Verde. Agora a gente vê aqui os jogadores da Ponte em plenados parabenizando, batendo palmas para os jogadores do Novo Horizonte. Eles vão receber nossas medalhas no Gata, vão receber o Tribunal. A arbitragem já recebeu nossas medalhas e agora seguem o aguardo da torcida futbolizando para ver os jogadores levantando de papel. Vitor, esse time do Novo Horizonte também não fica muito atrás. A gente sabe que aqui em Novo Horizonte, é um pouquinho mais longe que Ribeirão Prito, daqui de onde a gente está, mas a gente conhece o futebol do Novo Horizonte e a reestruturação do time do Novo Horizonte desde que ele recomeçou na mesinha. O time do Novo Horizonte que chegou a uma finalíssima de campeonato paulista, depois o financeiro bate muito forte, quando você não tem uma estrutura no futebol, ele bate muito forte, principalmente com o time do interior. E teve uma decadência financeira, a usina que comanda o time, para que você tenha uma noção, a família de Biase, que é uma família de usineiros, eles mantêm o time, toda a estrutura de base, toda a estrutura do time do Novo Horizonte é colocada sob o domínio desse pessoal, esse pessoal que ama o futebol, inclusive o doutor Jorge Ismael de Biase, que dá nome ao estádio, fez parte do caso da família de Biase. Então, ele tem uma ligação muito direta com a usina. Então, a partir da segunda divisão, eu tive a oportunidade de transmitir jogos aqui, na cidade de Zé Buscaval e na cidade de Novo Horizonte, naquela retomada, e a gente via a estrutura que o Novo Horizonte não montou para subir, e ele veio subindo, Bezinha, A3, A2, chegou na A1, manteve-se na A1 durante um certo tempo, formou-se bons times, teve lá um certo desencontro, foi para a segunda divisão e logo na sequência está voltando já para a primeira divisão e vai disputar Bezinha também. contrataram muitos jogadores, isso aí é uma breve história para o torcedor, se não conhece, fique conhecendo, para que você tenha uma noção, o G. Nilson, que é presidente hoje, lá do time, está desde o início, desde a Bezinha, na formação, tive a oportunidade de conversar com o G. Nilson naquela reestruturação, fomos lá, temos amizade com a imprensa lá, o grande Nelsinho, narrador da Rádio Amizade, amigo nosso, lá da cidade de Novo Horizonte, e muito pessoal lá ligado na cidade de Novo Horizonte, amigos nossos, e eles sempre posicionam isso e a usina dá um suporte muito legal e eles vêm com uma estrutura interessante e vêm também para bater de frente, para mim, um dos principais times também para a Série B. O que você pensa a respeito do time do Novo Horizontino, o que você viu, o Novo Horizontino que já tem contratações, não pôde usar nessa final de Campeonato Paulista, o que você está pensando, Vitor? Bem, eu acho que vocês pontuaram muito bem sobre a Ponte Preta, eu acho que não tem nem mais o que falar, que é um time que veio se reformulando também, veio crescendo, o Novo Horizontino também, nessa crescente, não tem nem discussão, porque foram os dois melhores da primeira fase se enfrentando na final. Merecido também, merecida a Ponte Preta, o Novo Horizontino se fosse campeão também não teria o que discutir. E ano passado, ano passado, na Série B, tivemos, tivemos eles, os dois, as duas equipes enfrentando alguns gigantes do Campeonato Brasileiro e como eu posso dizer que o Novo Horizontino e a Ponte Preta são times chatos para se enfrentar com os grandes, porque hoje em dia não tem favorito, é 11 contra 11 e são dois times bem formados, bem estruturados e que vão, no caso, ano passado, batiam de frente e tentaram subir, no caso, os dois não conseguiram subir e agora tem uma chance maior, agora que tem menos time grandes assim, vai ser bem disputada essa Série B e ambas as equipes prometem, visto o que a gente viu, pegando o que a gente viu nesses últimos dois jogos, eles prometem sim brigar pelo topo da tabela da Série B. e eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, o que vocês fariam se fossem jogadores da Ponte Preta, visto que passou 54 anos até ser campeão de novo, vocês trocariam aquela camiseta com que você jogou ou você jogaria para a torcida ou você colocaria num quadro lá na tua casa para poder falar, olha, depois de 54 anos com a camisa da Ponte Preta, com essa camisa eu fui campeão, o que vocês fariam? Olha, Vitor Conte, antes de tudo, agora é o inverso, os jogadores do Novo Horizonte fazem uma pila para aplaudir a campeã Ponte Preta, olha, Vitor Conte, se eu fosse jogador da Ponte Preta, eu guardaria a camiseta como lembrança, viu? é claro que eles já vão estar estampados nos quadros dos centros de treinamento da Macaca, vão estar tão eternizados na história da Ponte Preta, mas, se tantos times bons que a Ponte Preta teve não conseguiram esse peito, esses jogadores que também todas as competências são bons, mas já tivemos outros times tão bons quanto esse não conseguindo levantar a taça, para que dar a camiseta para a torcida? Para que trocar a camiseta? É uma camiseta que tem que ficar guardada, tem que fazer mural, a Kunal é um título que não vinha há 54 anos, um título mais do que merecido, numa campanha quase impecável, apenas uma derrota em toda competição, nenhuma no Moisés Lucarelli, é para guardar a camiseta do Ponte. E aí, Daniel? Bom, Vitor, eu tenho uma ideia diferente, viu, Lincoln? Eu, se fosse ele, ele sabendo, deles, que são jogadores inteligentes, daria um autógrafo e mandaria para o Daniel Ramalho aqui, essa camiseta, viu, que seria muito bem guardada, estaria com certeza num quadro para guardar eternamente. Por quê? A gente sabe que futebol, o jogador, ele é profissional, né, hoje ele vive um momento e amanhã ele vai estar vivendo um outro tipo de momento. Ele tem várias camisetas ali, né, é uma camiseta importante, é um título importante, o título tem um grau de importância tanto na carreira do jogador quanto para a torcida. A torcida é eterna, o jogador muitas vezes ele está de passagem pelo time. Faz parte da história dele? Evidentemente que ele vai guardar uma camisa especial da Ponte Preta e cada jogador tem um jogo especial, né, para si. Por exemplo, o Kaique, ele fez uma defesa no último jogo contra o time do Novo Horizonte do que valeu o título, né, se você pensar bem a defesa que ele fez o grau de dificuldade, talvez aquele jogo seja uma camisa super importante. Tudo bem, essa do título é, mas são várias coisas que aconteceram na temporada que levam a ser importante. Cada jogador pode ter certeza que tem uma cena para si, que tem um jogo para si e tem um jogo de importância. agora, se eu fosse eles, com certeza autografaria e mandaria essa para o Daniel Ramalho, tá bom? Lincoln! É, Daniel Ramalho, um momento que os jogadores levantam o proféu, comem muita comemoração, bandeirão estendido, Ponte Preta campeã da Série A2 de 2023, com todos os mesmos e a torcida solta o grito que foi encalado por tanto tempo. Estou aqui filmando porque estou ao vivo no Instagram da Rádio Resenha, por isso que estou aqui com uma mão no microfone e outro no celular para deixar recordado esse momento da Ponte Preta campeã, Rádio Resenha do Interno participando de mais uma decisão de campeonato. Estivemos na Taça Independência, agora estamos na Série A2, cobrimos o título do São Bernardo, estamos cobrindo o título da Ponte, dois títulos aí nas penalidades com muita emoção. que decisão, que decisão, que decisão, Vitor. Creio que vamos citando por aqui a grande decisão, Cristiano, Leonardo e Rafael Garcia devem ir para a coletiva, devemos abrir ao vivo uma live do ministro da Rádio Resenha da Coletiva, do Marguardo do Cristiano, nessa decisão que vamos abrir outra sala, vamos ficar na live, mas queria agradecer a você, Daniel Ramalho, ao nosso querido Vitor Ponte, Rafael Garcia, Cristiano Leonardo e todo ouvinte da Rádio Resenha, torcedor da Ponte, torcedor do Novo Horizontino, torcedor dos outros times também, muito obrigado por estarem presentes aqui conosco hoje, final Ponte Preta campeã da Série A2 em 54 minutos, muito obrigado a todos. Esse foi Lincoln Oliveira, Vitor, suas considerações finais, ficamos aí por conta do Cris, provavelmente ele abre uma outra live aqui para mostrar toda a festa nos vestiários e na coletiva do professor Hélio. Vitor, vem agradecer a todos aqui que participaram, a você Daniel que narrou maravilhosamente essa partida, você Lincoln, ao Cristiano, ao Rafael, a todos os nossos ouvintes, todos que escutaram a gente, muito obrigado pela oportunidade e é isso, muito obrigado a todos, até mais. isso aí, agradecendo a Cristiano Leonardo, agradecendo ao Rafa Garcia, daqui a pouco eles vão abrir uma live aí, vão trazer evidentemente os bastidores dessa grande decisão, onde a Ponte Preta e o Novo Horizontino empataram no tempo normal 0x0, lembrando que o primeiro jogo 1x1, 1x1 no agregado foram para os pênaltis, 3x2, vencendo o time da Ponte Preta. Agradecendo a ProAlto, Proteção Peculat, Jackson, Água e Luz, Boleiros e Cia, Bet365, Imóveis, Campinas, SP, Everaldo, Caminhões e Adega, Bato Alemão, Campinas vai ser pequeno, alô galera da Adega aí, se prepara, porque o torcedor pontipretano não tem hora para parar de festejar. Começa no estádio e vai para as ruas de Campinas, com certeza a Ponte é campeã da Série A2. Agradecendo a você ouvinte que esteve com a gente, até a próxima se Deus quiser, grande abraço, fiquem todos com Deus, uma excelente paz para todos. Amém. 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 O pessoal vai voltar a saber o tamanho e o gigantismo da torcida da Ponte. Quem carregou o time nas costas, é lógico que teve competência dos atletas, da Comissão Técnica, na minha direcção... ... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto